Vamos então compor a mesa dos trabalhos. Convidamos aqui à frente Denise Awad, ela que será a mediadora nessa exposição. Convidamos também Renata Santiago Pugliese, procuradora do Estado. Danilo Doneida, advogado especialista em proteção de dados pessoais. Rafael Zanatta, advogado, mestre em Direito e Tecnologia. Patrícia Peck, advogada especialista em Direito Digital. Lieda Pimenta Bernardes, diretora no Arquivo Público do Estado de São Paulo. E Edson Luiz Vismona, advogado e presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. Com a palavra então a mediadora Denise Awad. Boa tarde a todos, todas. É uma satisfação muito grande poder abrir esse painel da tarde, num tema tão relevante para a nossa sociedade. Um seminário sobre a proteção de dados pessoais e acesso à informação. Eu gostaria de agradecer a coordenação do evento, o Conselho de Transparência da Administração Pública de São Paulo, a Ouvidoria Geral do Estado, a Escola Fazendária do Estado, a Escola de Governo e Administração Pública. Dizer que é uma imensa satisfação estar nessa mesa, ao lado de pessoas tão importantes, que vão elucidar um tema que é bastante polêmico e controvertido. Então, eu passo a palavra aos expositores, peço que, antes de iniciar a palestra, eles possam falar um breve currículo das suas atividades. E desejo um excelente seminário a todos e todas. Então, nossa primeira palestrante é a doutora Renata Santiago Pugliese, Procuradora-Geral do Estado. Ainda não. Obrigada. Obrigada. Está funcionando? Está. Boa tarde para todos. Meu nome é Renata, eu sou Procuradora do Estado. Atualmente, eu sou coordenadora de administração, então, eu tenho um cargo bem administrativo. A minha proximidade com a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados vem pelo fato de eu ser a representante da Procuradoria-Geral do Estado na Comissão Estadual de Acesso à Informação, na qual a Ieda é a presidente. E também, hoje, de coordenar um grupo de trabalho que vem tentando trazer respostas, a gente espera, essa semana provavelmente vai ser entregue já o trabalho final, para a Lei de Acesso à Informação, o que é bem curioso, porque a lei já tem quase sete anos de vigência, de publicação, e, até o momento, a gente ainda tem muitas dúvidas sobre a sua aplicação, em especial sobre a proteção de dados pessoais, que é exatamente o objeto dessa apresentação. A LAI, como vocês sabem, ela fala, basicamente, sobre acesso e sobre a necessidade da administração proteger os dados, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem além. Ela vem falar sobre qualquer tipo de tratamento feito pela lei. E aí, a administração pública vai ter que, agora, não mais apenas pensar de que forma ela protege ou concede acesso, mas também explicitar para que ela faz a coleta dos dados, o que ela está fazendo com os dados dos cidadãos, enfim, qual a finalidade para a qual ela coleta e utiliza e trata de uma forma geral. esses dados. Vou tentar ser breve, porque o tempo é curto. Então, a minha pretensão, hoje, é trazer o panorama atual, que é a Lei de Acesso à Informação, que tem uma proteção de dados, hoje, que tem a tônica de transparência, com responsabilidade, ou seja, a lei impõe à administração pública que seja feita uma gestão transparente da informação, propiciando um amplo acesso, mas, por outro lado, que a administração tenha o cuidado de proteger a informação sigilosa e a informação pessoal, observando, como diz a própria lei, a disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Bom, é interessante que, nesse novo governo, a transparência vai ganhar um relevo maior. No decreto publicado no sábado, que disciplina de que forma vai ser elaborado o plano plurianual, a transparência veio como uma das poucas diretrizes da formulação do plano plurianual, ou seja, do planejamento do Estado. A diretriz, ela diz, a transparência visando fortalecer o controle social e o combate à corrupção. Então, certamente, é um tema que vai permear todas as políticas públicas do Estado nos próximos quatro anos por ser uma diretriz de governo. Então, é um assunto que vai ganhar ainda mais relevância para a gente. Bom, pensando na LAI, o que diz a LAI hoje sobre proteção de informação pessoal? Ela traz um conceito bem abrangente, que é o mesmo conceito geral que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, que diz que informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. E ela diz que a administração pública tem que considerar acesso para as informações em geral, mas, com relação às informações pessoais, ela deve restringir se essa informação for relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. A lei só diz isso, ela não diz exatamente o que está dentro desse conceito e essa é a grande dificuldade de aplicação. Essa informação, por força de lei, ela já tem um acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos e é restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem. E a lei traz algumas exceções. E essas exceções estão previstas no artigo 31, parágrafo 3º, que são esses cinco incisos que estão aí. Qual a problemática desses incisos hoje para a gente que aplica a lei no dia a dia? Que está lá no SIC, recebe um pedido e precisa encaminhar para o classificador, ou seja, para quem for, para saber se pode ou não fornecer informação. Opa, desculpa, passou. Prevenção e diagnóstico médico é fácil, até porque, em geral, é no interesse do próprio indivíduo, que é o titular da informação. O cumprimento de ordem judicial é simples, vem a decisão, você cumpre. Agora, com relação aos incisos 2, 4 e 5, que é o grande problema interpretativo. O 2, que é o que fala sobre realização de pesquisas científicas evidentes de interesse público ou geral, previstas em lei, e dada a identificação da pessoa que se referirem. Sempre que fala de interesse público ou geral, que é também o termo que é usado no inciso 5, gera uma grande dificuldade de interpretação para a gente ter um conceito extremamente amplo, que vai depender da análise do caso concreto. Mas o que eu acho curioso do inciso 2, que a Lei Geral de Proteção de Dados vem para salvar a gente, entre aspas, é porque a nova lei, ela traz um conceito de, ela traz uma restrição maior de qual tipo de pesquisa vai ser aceita para fins de concessão de acesso à informação pessoal. Me parece que a gente tem que trazer para lá, exatamente, a interpretação. O que é que diz lá? Que é quando a informação for solicitada por um órgão de pesquisa. Então, me parece que a lei tem que começar a ser vista agora, ter um efeito positivo da lei, mesmo antes de entrar em vigor, da gente já ler esse inciso 2, no sentido de que realização de pesquisa científica necessariamente feita por um órgão de pesquisa adequadamente organizado, enfim, com finalidades institucionais, nesse sentido. Com relação à defesa de direitos humanos, a dúvida também é muito abrangente, porque qualquer um pode bater na porta do Estado e dizer, eu preciso dessas informações para defender direitos humanos, que é o que a gente vê muito na Comissão Estadual de Acesso à Informação, principalmente pedido de jornalistas dizendo que querem ter acesso a uma série de dados, às vezes até a integralidade de um banco de dados, para tentar obter ali dentro alguma informação relacionada ao que possa possibilitar a defesa de direitos humanos. E hoje a gente está tentando construir, dentro do grupo de trabalho, uma resposta para essa interpretação, de que forma a gente vai interpretar esse dispositivo, e nos parece até o momento que essa defesa tem que ser específica, não é ainda a posição institucional da Procuradoria, mas, enfim, são as reflexões que a gente chegou, tem que ser uma defesa específica e para a defesa de um direito específico que seja apontado pela pessoa. Então, ela não pode simplesmente alegar que ela vai defender direitos humanos de uma forma genérica, ter acesso a uma quantidade X de informações. E, por fim, com relação à proteção de interesse público e geral preponderante, a gente permanece, me parece, sem uma resposta definitiva, porque é um termo muito abrangente e vai ter que ser avaliado, no caso concreto, diante da razoabilidade, se faz sentido excepcionar a necessidade de consentimento ou não. Acho que vocês, de manhã, tiveram diversas palestras sobre consentimento. A Lai já falava no consentimento do titular quem é o titular do dado. Embora a administração detenha essa informação, o titular do dado é o indivíduo, então ele tem que consentir com o uso, seja de que forma for, o tratamento que for, ou a disponibilização para terceiros. Essa informação já tinha na Lai, agora que vem a ideia do consentimento específico, para uma finalidade específica, enfim, que vocês trataram de manhã. Mas essas são as exceções ao consentimento que já estavam previstas na Lai e agora tem outras exceções que vão ser previstas na Lei Geral de Proteção de Dados que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, seguindo adiante, para finalizar, a Lai, ela trazia, além desse regramento super pobre do que é a restrição de acesso à informação pessoal, um procedimento para tratamento da informação pessoal. Ela se limita a dizer, no 31, parágrafo 5, que esse procedimento vai ser previsto em regulamento. E aí, quando a gente vai no regulamento estadual, que é o decreto 61836, ele não diz praticamente nada, ele só diz que o tratamento das informações vai ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade. Vida privada, honra e imagem, que nada mais é do que a restrição que se faz para o próprio acesso à informação. Então, ele não diz muito. Quando a gente segue adiante e vê, ainda no decreto de 2016, ele diz que o acesso à informação vai ser condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, a utilização da informação é vinculada à finalidade e destinação que fundamentar a autorização de acesso, uma lógica muito parecida com a que tem agora na Lei Geral de Proteção de Dados, você dá o acesso para aquela finalidade específica e ponto, e havendo uso indevido à responsabilização. Então, não é um procedimento muito profundo e continua dificuldade para quem está aplicando a lei saber de que forma ou em que momentos pode haver essa restrição de acesso à informação pessoal. E aí, por fim, a formalização da decisão de restrição de acesso, que é até uma questão que foi submetida pela CAI ao grupo de trabalho da Procuradoria, se haveria necessidade de algum ato pelo poder público para dizer que aquela informação pessoal tem restrição de acesso ou não. Se a gente vai no decreto de 2016 do governo do Estado de São Paulo, ele fala que o acesso restrito é independente da classificação de sigilo, da mesma forma como já diz a lei de acesso à informação, que ela diz que a restrição de acesso feita à informação pessoal é independentemente de classificação. Só que o decreto de 2012, ele trazia, dentro das possibilidades de classificação, a ideia de classificação de informação pessoal e exigia que houvesse uma formalização da decisão por meio de um ato de conteúdo mínimo. Me parece que esses dois dispositivos conseguem conviver e que, na prática, o que a gente tem que fazer é, uma vez solicitado acesso a uma informação pessoal cujo acesso é restrito, eu tenho que justificar o assunto, o fundamento, prazo e autoridade responsável, porque aquela informação não pode ser divulgada livremente. Não me parece, e aí estou aberta a críticas, que haja necessidade de formulação de um termo de classificação da informação pra uma informação pessoal. O fato dela existir e dela se coadunar com aquela restrição que é feita na lei de intimidade, vida privada, honra, imagem, já é suficiente pra que a administração pública tenha que observar a restrição de acesso, podendo haver a formalização apenas pra que a motivação do ato seja conhecida de forma ampla. Bom, e assim, depois de brevemente dizer como funciona hoje, que é praticamente uma falta de norma bem pontuada sobre o assunto, que acaba acarretando a necessidade de os próprios servidores definirem no dia a dia o que vão fazer com aquela informação, vem agora a Lei Geral de Proteção de Dados e dá um passo à frente. Como eu tinha dito antes, a lei não trata mais só do acesso, que é a preocupação central da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação quer que seja conferida transparência pública aos dados da administração, respeitadas às questões sigilosas e pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados tem uma função mais abrangente, ela se preocupa com qualquer operação de tratamento de dados e, no próprio conceito da lei, acesso é um dos verbos desse tratamento, uma das operações possíveis. Bom, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se aplica a alguns fins de utilização dos dados, dentre eles a segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais e essa é uma das exceções que tem relevância para a gente, Estado, porque a Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar, Casa Militar, enfim, eles trabalham com esses temas e me parece também, isso é sempre, voltando a dizer, é uma primeira impressão da lei porque é uma lei muito recente, a gente não tem hoje como firmar nada porque não tem entendimento nenhum no Estado sobre o assunto, mas me parece que esse dispositivo, ao excluir a Lei Geral de Proteção de Dados para esses temas, ele apenas se refira ao tratamento feito por essas secretarias, por essas pastas que tratam desses temas quando elas forem se valer dos dados pessoais dos indivíduos para essa finalidade específica, então se a segurança pública coletar, por exemplo, a identificação biométrica de um determinado indivíduo, quando ela estiver usando para a finalidade de segurança pública, ela não submete à Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela quiser compartilhar com terceiros para a finalidade dos outros, ainda que de interesse público, ela vai ter que se submeter à Lei Geral de Proteção de Dados, me parece que vai haver uma cisão entre o tratamento que vai ser dado a depender da finalidade que é dada para o mesmo dado, ainda que seja exatamente o mesmo dado. Bom, seguindo adiante, uma outra diferença interessante que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para a gente é que ela distingue o conceito, ela traz dois conceitos, ela fala em dados pessoais e dados pessoais sensíveis e faz um tratamento diferente para um e para o outro. O dado pessoal sensível é digno de uma proteção maior do que o dado pessoal normal. O conceito de dado pessoal normal é uma forma de dizer, enfim, o dado pessoal lato senso. Esse dado pessoal é o mesmo conceito que tem na Lei, que é a informação relacionada a uma pessoa ou relacionável a uma pessoa, e o dado pessoal sensível tem uma descrição muito específica, ele fala dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, afiliação a sindicato, dado genético, enfim, sempre que vinculado a uma pessoa natural, ou seja, são alguns tipos de informações que são consideradas sensíveis nos termos da lei. O que eu acho interessante pontuar nessa questão é que esse dado pessoal sensível, ele não se confunde com os dados pessoais, perdão, com os dados pessoais referidos pela LAI, com o acesso restrito da LAI. Me parece, na minha primeira leitura da lei, nessa análise ainda preliminar, que esses dados pessoais com o acesso restrito, eles sejam ainda mais amplos, porque a LAI fala em relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem. E os dados sensíveis da lei geral de proteção de dados, eles são um pouquinho mais restritos, são alguns desses direitos que se enquadram no da LAI. Então, me parece que a restrição da lei geral de proteção de dados seja uma, a da LAI, que confere acesso restrito, seja um pouquinho maior e dados pessoais seja um universo ainda maior, que engloba outros dados. Outro ponto interessante que eu vejo da lei geral de proteção de dados e que vai ter aplicação na nossa vida prática é que ela afirma que se o tratamento do dado pessoal puder revelar algum tipo de dado pessoal sensível, ele passa a sofrer as mesmas restrições aplicáveis aos dados sensíveis. E me parece que esse entendimento também tem que ser transportado quando a administração for conceder acesso à informação. Então, se determinado dado pessoal puder, de alguma forma, revelar dados que são considerados restritos pela lei de acesso à informação, eles vão sofrer o mesmo tipo de restrição. E, por outro lado, a lei diz textualmente que quando houver anonimização, ou seja, quando for retirada do texto a informação pessoal, aquele documento ou aquele dado deixa de ser considerado pessoal, salvo se o processo de anonimização for revertido ou puder ser revertido com esforços razoáveis. Aí, o que são esforços razoáveis e a possibilidade de reversão, me parece que não é uma questão jurídica e é muito mais técnica e vai trazer para o Estado uma dificuldade imensa de aplicação da lei, porque eu não sei se a gente hoje tem técnicos suficientes para conseguir desenhar esse quadro, mas vai ser uma tarefa que o arquivo público certamente vai conseguir ajudar a gente como especialistas da área. Seguindo adiante, essa distinção que também é feita pela lei, ela tem uma segunda consequência, que o dado pessoal pode ser tratado, tratado, todos aqueles verbos inclusive acessado dentro dessas possibilidades, havendo consentimento, que vocês ouviram de manhã há bastante, do titular do dado, ou para cumprimento de obrigação legal e regulatória, nesse ponto, os dois são semelhantes, só o dado pessoal sensível que é a necessidade de um consentimento mais bem elaborado, que é de forma específica e destacada para finalidades específicas, lembrando que a lei sempre exige que o consentimento seja feito de forma expressa e inequívoca, então, independentemente de ser um dado pessoal gênero ou dado pessoal sensível, haverá necessidade desse consentimento inequívoco, mas no caso de dado pessoal sensível ele vai ser um consentimento de forma específica e destacada para finalidades específicas, para aquela finalidade específica que for determinada no consentimento. Há possibilidade também, nos dois casos, de tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei ou regulamento, nesse ponto, a lei é muito abrangente para a administração pública, a gente vai ver daqui a pouco, tem até um capítulo que fala do tratamento de dados pela administração pública e, como procuradora do Estado, eu diria que, pelos termos que foram utilizados, a administração tem uma amplitude muito grande de utilização desses dados. Mas, enfim, com relação aos dados pessoais, ainda se admite que o consentimento seja excepcionado se for respaldado em atos negociais, convênios, contratos ou outros instrumentos congêneres e aí ele faz uma ressalva dizendo que observa-se o capítulo 4, que ele já não faz com dados pessoais sensíveis. O capítulo 4 é esse que eu falei, que trata especificamente do tratamento de dados para a administração pública e ele traz uma série de regras sobre o uso compartilhado. Então, me parece, pela redação da lei, que esse uso compartilhado e todo aquele capítulo se refira aos dados pessoais gênero e não aos dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis entram na regra geral da lei. Enfim, por fim, o tratamento de dados pessoais normais tem também uma amplitude imensa na última incisa dizendo que é necessário para atender aos interesses legítimos do controlador. Ou seja, a pessoa tem os dados e se o interesse dela é legítimo, ela pode tratar o dado livremente, independentemente de consentimento. E se for sensível, já não tem essa possibilidade. Seguindo adiante, a gente chega, então, no capítulo 5, que é esse do tratamento pelo poder público, que eu falei que se refere aos dados pessoais gênero. Ele usa também termos gerais dizendo que o tratamento pelo poder público visa o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público. Me parece que essa seja a tônica de qualquer atuação administrativa. Não faz nem muito sentido a lei dizer que a gente só vai poder usar os dados para o interesse público porque essa é a finalidade da nossa atuação sempre. E nos incisos, então, ele só põe duas condicionantes que sejam informadas às hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam tratamento de dados, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, finalidade, procedimentos e práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. O que diz isso? E isso passa a ser uma obrigação agora para a administração pública. A administração pública vai ter que abrir um espaço na sua bandeirinha de acesso à informação e passar a dizer de forma clara e atualizada qual é a finalidade, procedimentos e práticas que está usando para tratar o dado das pessoas que ela está coletando. Então, tem que deixar isso de forma clara no site e em outros meios de acesso. E, além disso, a administração tem que indicar o encarregado quando realizar operações de tratamento de dados pessoais, que é uma obrigação que qualquer controlador vai ter, de ter o encarregado. Outra questão atinente apenas à administração pública é que a lei estimula o compartilhamento. Ela diz que a administração deve, quando tiver dados, manter em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado, para que a execução de políticas públicas seja feita de forma facilitada. Então, isso é bem interessante porque a lei estimula isso. Ela diz que deve ser mantido nesse formato. E, além disso, ela também possibilita a transferência desses dados coletados, constantes de bases de dados do poder público ou a que ele tenha acesso a outras entidades privadas. Esse é um ponto que, enfim, teve uma medida provisória no final do ano passado que alterou minimamente a lei e uma das alterações foi feita nesse dispositivo. Inicialmente, só se admitia esse compartilhamento de dados, de bancos de dados da administração ou a que ela tivesse acesso para uma execução descentralizada de atividade pública observada e disposta na lei de acesso à informação. Ou seja, se a gente tem uma estatal, se tem uma fundação ou se quer, de alguma forma, descentralizar a atividade para uma outra entidade por meio de contrato de gestão e afins, a administração poderia compartilhar os dados independentemente de consentimento. E, diz, observado e disposto online. É claro que a gente não vai precisar olhar as restrições de acesso da LAI, me parece. A interpretação que eu dou a esse dispositivo é que aquela pessoa que recebeu o meu banco de dados vai ter que observar as restrições que a LAI já impõe, além da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela só vai poder tratar os dados se tiver dentro das hipóteses de tratamento e ela só vai poder ceder para terceiros quando observado a LAI. Agora, o curioso foi a alteração que a medida provisória trouxe, porque ela inclui novos incisos que possibilitam esse compartilhamento de dados do poder público. Um deles é se for indicado e encarregado para as operações de tratamento. Me parece que isso não é uma hipótese de compartilhamento, mas deve ser uma condicionante para qualquer um. Eu só posso transferir dados se houver alguém que se responsabilize na entidade receptora, que se responsabilize pelos dados. Enfim, como a MP ainda vai ter que ser convertida em lei, a gente não sabe se esse vai ser o texto final quando entrar em vigor em agosto do ano que vem, mas para mim foi um equívoco legislativo. E as outras opções que a MP trouxe, quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contrato como vem no instrumento congênero, que é um pouco a regra lá que já tem para tratamento de dados pessoais, quando o objetivo vai prevenir fraudes e irregularidades ou resguardar segurança e integridade do titular dos dados ou quando os dados forem acessíveis publicamente, também haveria a possibilidade de transferência para entidades privadas. Bom, é isso. Eu tentei ser o mais breve possível em virtude do tempo. Eu espero que a gente depois consiga debater melhor. É um debate que é necessário ser feito. Eu até parabenizo a ouvidoria por já trazer esse debate, mesmo sabendo que a lei só entra em vigor em agosto do ano que vem. Então, enfim, mas a administração tem que caminhar para se preparar para o que vai vir. A gente vai ter que fazer algumas adaptações de sistema, a gente vai ter que fazer algumas adaptações de regulamentação, provavelmente vai ter que sair um decreto explicando de que forma os decretos anteriores da LAI vão conversar com essa lei geral de proteção de dados, de que forma a gente vai se comportar, quem vai ser o nosso encarregado, quem vai ser o nosso operador dentro do Estado, se o SIC vai fazer isso, se é o classificador que vai fazer isso, enfim, eu acho que tem várias pontas que ainda precisam ser bem amarradas dentro do Estado e vai ser um trabalho bem interessante no próximo ano a ser feito pelos órgãos, enfim, pela ouvidoria, pelo arquivo público, até pela própria Procuradoria Geral do Estado. Eu agradeço imensamente o tempo de vocês por me ouvirem e espero que o debate seja interessante. Obrigada. Muito obrigada, doutora Renata, pela excelente palestra. Vamos ouvir agora o doutor Danilo Doneda, advogado, especialista em proteção de dados. Obrigado, Denise, boa tarde. Queria agradecer à ouvidoria do Estado pelo convite. O doutor Denise pediu para que fosse feita uma pequena apresentação para contextualizar também até a nossa fala. Eu sou advogado, sou doutor, professor de Direito Civil, trabalhei os séculos seis anos do Ministério da Justiça, justamente na Secretaria Nacional do Consumidor, que acalhou de ser o órgão no qual o projeto de lei que deu origem, posteriormente, de se tornar a Lei Geral de Produção de Dados, foi proposto, foi debatido, foi gestido. Então, por bastante tempo, desde 2010 até 2016, a Lei Geral de Produção de Dados era um projeto de lei discutido apenas internamente dentro do governo federal, porém, com uma participação cada vez mais ampla da sociedade também. Em 2010, foi feita uma primeira consulta pública, tecnicamente, um debate público, não era uma consulta, de um primeiro texto de anteprojeto de lei. O debate foi realizado pela internet, foi num esquema bastante parecido com aquele que havia sido utilizado com o marco civil, em 2010 também. Esse texto foi refeito, foi debatido intensamente dentro do governo por vários anos, até que, em 2015, um novo debate público foi promovido sempre pelo Ministério da Justiça, originando o texto final do projeto Lei 5276, que foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional em maio de 2016. esse projeto de lei 5276 passou dois anos sendo debatido, foi criado em uma comissão especial na Câmara, e, somente para cortar a história, havia um outro projeto de lei na época, iniciativa do Senado, que não era estruturalmente tão diferente, eram projetos que comungavam na sua estrutura básica de praticamente todos os conceitos principais, tinham várias diferenças bastante relevantes, mas eram projetos que, com o tempo, foram ficando cada vez mais harmônicos, mais compatíveis, o que até é um ponto bastante relevante. À medida que a discussão foi se intensificando, vários atores da sociedade começaram a participar, ter voz um pouco mais ativa, tomar nota de que uma lei de produção de dados, na verdade, é muito relevante para diversos setores extratos da sociedade. é muito difícil imaginar um setor que não seja impactado de maneira grande, média, ou, às vezes, até residual, pela lei geral de produção de dados. Aqui, temos um impacto bastante específico e um corte bastante relevante nas interseções com a LAI, nas interseções com outras atividades ou vidorias que podem ter, mas o mesmo é verdade em várias outras esferas, setor privado, etc. E o tema da proteção de dados é bastante curioso no sentido de que, apesar de ele afetar de maneira horizontal vários setores, o interesse em torno do projeto começou a se intensificar mesmo, somente muito recentemente, praticamente depois que o projeto deu mostras no ano passado, em meados do ano passado, de que iria ser aprovado, que iria, de fato, existir uma lei geral de produção de dados, que era, de certa forma, uma demanda latente, talvez não tão sentida por alguns setores do setor privado, algumas parcelas do setor privado, do setor público brasileiro, mas que, de certa forma, era uma defasagem que o país vinha acumulando em relação a vários outros países. Hoje em dia, temos cerca de 130 países no mundo que são dotados de uma lei geral de proteção de dados. O que é uma lei geral de proteção de dados? Vamos conceitar muito brevemente isso, mas é uma normativa que procura estabelecer direitos para os cidadãos, limites para quem trata dados pessoais, no sentido de reequilibrar uma equação, uma equação de poder, que, com o tempo, ia ficando cada vez mais, digamos assim, pesada e injusta para o cidadão, que é o seguinte, à medida que dados pessoais vão sendo tratados, seja pelo Estado, pelo setor privado, mas, por meios automatizados, aumenta, claro, a utilidade dos dados, nós, cidadãos, temos mais serviços. Por outro lado, nós, cada vez mais, podemos nos ver submetidos a uns abusivos dos nossos dados, a situações nas quais dados pessoais são tomados como insumo para que sejam tomadas decisões cuja razão, cujos mecanismos decisionais, critérios, podem ser opacos, desconhecidos por nós. Enfim, cada vez mais, se não houver uma certa um marco normativo que procure reequilibrar essa equação de poder, cada vez mais, tem de ser que o cidadão se veja desprovido de meios jurídicos, meios para, efetivamente, poder conhecer o que é feito com seus dados, controlar o que é feito com seus próprios dados e, de certa forma, manter na esfera informacional várias das liberdades, prerrogativas e direitos que ele tem, que ele tem tradicionalmente. E, à medida que a utilização de dados avança por cada setor das nossas vidas, no nosso cotidiano, cada vez mais isso se torna importante. E, nessa perspectiva, já aproveito isso para fazer um gancho que eu acho muito importante que se tenha em conta que é o seguinte, as leis de proteção de dados, como a nossa, como a LGPD, que entra em vigor, imagina, em agosto de 2020, isso vai se manter o texto na medida provisória, se não se mantiver o texto, se voltar à versão original, fica para fevereiro de 2020. Então, as certezas ainda não são absolutas, ainda temos algumas variáveis pelo caminho, mas, enfim, a razão de ser de uma lei de proteção de dados não é propriamente levar adiante uma sistemática da divisão da informação entre pública e privada, no sentido que nós entendemos a informação pública como informação de acesso generalizado, sem condicionantes, e a informação privada como aquela que deva ser mantida sob sigilo. E, veja bem, esse é o patamar, esse é, basicamente, simplificando um pouco, claro, o paradigma da LAI, o paradigma, claro, da transparência, sendo que alguns dados, tidos como pessoais, não podem ser tratados da mesma forma, porque feririam alguns direitos do cidadão. Mas, como é feito esse controle? Essa válvula é feita através de um switch, de um interruptor binário, ou a informação é fornecida ou não é. Não há tons de cinza, não há variações nesse sentido, e a ideia que se procura com a LAI é dar uma resposta para os órgãos públicos sobre o que pode ser fornecido ou não pode, em termos de informação. O que vai ser feito com a informação? Isso aí, talvez, até possa vir a ser objeto de divulgação, mas não vejo isso no momento, e nem há uma carga normativa na LAI que favoreça muito esse tipo de elucubração. Já na LAI de proteção de dados isso existe, porque o paradigma da LAI de proteção de dados da nossa não é a de catalogar dados pessoais entre dados que podem ser divulgados e aqueles que não podem, mesmo porque não haveria como, porque a LAI de proteção de dados, primeiro, ela é geral porque ela não se dirige para um ente específico, no caso, para o Estado ou para a administração pública, ela se dirige a todos aqueles que tratam dados pessoais, que podem ser até cidadãos privados. Qualquer um que exerça o papel de tomar decisões sobre o que é feito sobre uma informação pessoal alheia, vai, eventualmente, em muitos casos, estar sujeito à lei geral de proteção de dados. E a ideia da lei é proporcionar ao cidadão, a cada um de nós, instrumentos para que ele possa controlar o fluxo de informação sobre si próprio. Enfim, qual é o âmbito de divulgação de informações sobre mim. Eu posso, por exemplo, desejar que algumas informações minhas sejam conhecidas por alguns entes privados e por outros não, por umas pessoas e outras não, ou que elas sejam, apesar de conhecidas de uma forma ampla, não sejam utilizadas de uma forma que é contra a minha vontade. Nesse sentido, a gente, e aqui está a parte que é um pouco cansativa, talvez, no sentido de aumentar uma certa carga, tanto intelectual quanto de trabalho, a gente acrescenta um grau de complexidade bastante relevante, porque nós estamos tratando somente de perguntar se um dado é público ou privado. Nós temos que fazer várias outras perguntas que tratam um dado. Ele pode usar aquele dado para quê? Por exemplo, digamos que uma empresa, sei lá, um órgão qualquer tenha um sistema de Wi-Fi gratuito, forneça o Wi-Fi gratuito. Só que, digamos que ele também use um sistema de segurança de informação que, para se precaver contra usos maliciosos da rede de Wi-Fi, faça uma varredura de todo o tráfego que uma pessoa faz na rede, utilizando o Wi-Fi. Simplificando também um pouco, é possível fazer esse tipo de varredura sem tratar dados pessoais, sem estar, de certa forma, sob o manto da aplicação da lei, geral da produção de dados? Muitas vezes, não. Os dados pessoais vão ser tratados. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso colocar o mecanismo de segurança? Veja bem, aí você vai fazer outras perguntas. Qual é a finalidade que você pretende com esse mecanismo que usa dados pessoais? É aumentar a segurança? É. Você vai usar esses dados para outra coisa? Não. Você quer descobrir alguma coisa sobre as pessoas? Não. Eu vou jogar fora esses dados. Eu só quero saber se tem uma atividade potencialmente fraudulenta e, nesse caso, eu corto a conexão. se é isso. Então, entrando, aprofundando num ponto muito específico da lei geral de produção de dados, há uma exceção que permite o uso de dados sem que seja pedido nem consentimento até, que se chama legítimo interesse, que permite que utilizações de dados pessoais sejam feitas quando não há risco para os direitos do titular e quando há um interesse legítimo, seja do órgão privado, seja quem for que o trate. Então, essa e outras milhares de pequenas temperos que existem entre o privado e o público são uma das maiores, digamos assim, contribuições e também complexidades da lei geral de produção de dados. E a lei geral de produção de dados, como já ficou bastante, muito bem pinçado em vários pontos na apresentação da doutora Renata, ela, obviamente, interage muito com a lei. Mesmo porque o sistema brasileiro de produção de dados, o Brasil entrou tarde um pouquinho na questão da proteção de dados. Há países que tratam disso há mais de 40 anos. O primeiro país do mundo, até uma curiosidade relevante para essa plateia, o primeiro país do mundo que teve uma lei federal de produção de dados foi a Suécia, em 1973. E a Suécia, talvez vocês saibam, também é o primeiro país do mundo que teve uma lei de acesso à informação. um pouco mais antes, 1700, alguma coisa, até um dado curioso desse da Suécia. Mas, o que pode ter levado isso, entre outros motivos? A Suécia, na época em que reconstruiu o Estado após a Segunda Guerra, ela, e, de uma forma geral, todos os países escandinavos, ela construiu o seu Estado de bem-estar social, o welfare state, de uma forma modelar até hoje, mais altamente baseada em estudos sobre o comportamento dos cidadãos. Então, o Estado sueco sabia muito sobre hábitos, desejos, inclinações de cada cidadão e, com isso, ela conseguia planificar políticas públicas com alto grau de eficácia, sem muito, sem dissipar recursos. Só que, para isso, em determinado momento, alguém achou que o Estado sueco começou a saber demais sobre as pessoas e alguém poderia ter a tentação de usar aquela informação contra as pessoas. E, por isso, a Suécia é o primeiro país do mundo com lei de proteção de dados. E, em muitos países do mundo, a proteção de dados como temos hoje é muito fortemente baseada em padrões desenvolvidos na Europa ocidental, na Europa. Que, não por acaso, também é onde o Estado do bem-estar social se desenvolveu de forma mais acentuada. No Brasil, a lei é muito recente, mas, de toda forma, há um arcabouço normativo que vem desde os anos 70, pelo menos, que nos traz até essa situação. Nos anos 70, foram propostas as primeiras leis que não vingaram, nem foram muito discutidas sobre proteção de dados do Brasil. Nos anos 80, a Constituição Federal avançou um pouco na matéria, com a ação de habeas data, e mesmo com o direito à privacidade, como uma garantia fundamental. Posteriormente, e mais recentemente, eu tenho pouco tempo, a LAI foi, talvez, o instrumento, juntamente com o CDC, mais relevante por muitos anos para a determinação do que era o Estatuto Normativo de Proteção de Dados no Brasil. Por que a LAI? O que acontece com muitos países? Muitos países têm uma tradição já um pouco mais amadurecida e um pouco mais de experiência no trato entre normativos de proteção de dados e acesso à informação. Há atritos, obviamente, entre ambas as disciplinas, porém, há também situações, várias situações, onde a sincronicidade e uma lei delas ajuda a outra. Na verdade, o grande problema que deve ser equacionado em qualquer ordenamento jurídico hoje é no Estatuto específico para a informação. Em alguns casos, isso se sente ver na disciplina de acesso à informação, em outros, na proteção da informação pessoal, mas, em uma delas, é impossível você abarcar todas as questões relevantes somente através de um dos dados. E a LAI, quando foi discutida, promulgada em 2011, ela foi promulgada em um país que não tinha uma lei geral de proteção de dados. O que foi necessário fazer? A LAI, na verdade, criou um microestatuto de proteção de dados com o artigo 31, com o artigo definiu o que é dado pessoal, a primeira definição de informação pessoal no direito brasileiro é a da LAI, artigo 4, que fala que informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, que, vejam só, é a mesma definição que está posteriormente na lei do caráter positivo e hoje na lei geral de proteção de dados como núcleo básico. E é a definição, por assim dizer, quintessencial da informação pessoal em várias, na maioria das leis de proteção de dados do mundo todo. Isso, apesar de você ter a questão, como o doutor Renato mencionou, que, posteriormente, no artigo 31, a LAI estabelece um regime de proteção somente para as informações pessoais que seriam relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, que eu imagino, assim, que seja, até um conceito que deva ser revisitado e discutido, porque a lei geral de proteção de dados não faz essa ponderação, ela não adjetiva, ela não condiciona a proteção de dados. Eu não sei se haveria, se seria a situação ideal nós colocávamos esses três círculos concêntricos, mas, efetivamente, eu reconheço que é um problema bastante debatido dado a especificação da LAI nesse sentido. Mas, o que a lei geral de proteção de dados faz nesse sentido? Ela é muito objetiva no sentido de proteger, de uma forma geral, qualquer dado pessoal. Qualquer dado pessoal é importante. Hoje em dia, nós vemos cada vez mais que as distinções entre tipos de dados pessoais cada vez mais nos levam a enganos ou falsas suposições de certeza. Por exemplo, é verdade que a distinção de dados sensíveis à lei, que os dados sensíveis potencialmente podem causar maior prejuízo ao titular, porém, hoje em dia, sejamos francos, qualquer informação não sensível sendo tratada, sendo beneficiada com instrumentos estatísticos, cruzada com outros dados também não sensíveis, pode gerar informações muito sensíveis. Alguém já... Bom, isso basta vocês fazerem uma breve pesquisa, indo de novo para a questão das anedotas. Hoje em dia, algumas matérias dizem que as pessoas que dão like no KitKat, o chocolate no Facebook, são tendencialmente de tendência política de direita. Não me perguntem por quê, mas isso é uma verdade estatística, isso é uma verdade estatística. Eu tenho um filho que adora o KitKat, mas, enfim, não sei se isso quer dizer alguma coisa. Ele é direito com 10 anos, não sei se é o caso. Mas, enfim, estatisticamente, talvez tenha uma questão. O que acontece? Você tem correlações que podem ser feitas que, muito embora possam parecer absurdas quando a gente trata assim, olho nu, em um individual, elas são verdades que, eventualmente, vão fazer efeitos sobre nossas vidas e podem gerar inferência de dados sensíveis sobre nós. Uma fotografia de uma pessoa com alta resolução pode gerar um diagnóstico médico, ainda falho, talvez, mas, enfim, pode gerar preconceito contra a pessoa de alguma forma, enfim. As tipologias de dados pessoais cada vez mais foram elevadas muito, literalmente, podem levar conclusões, talvez não desejadas. Voltando aqui, é uma lei geral porque trata todos os dados pessoais de uma forma equânime, claro, com uma produção um pouco maior para os dados sensíveis. Ela é fundada em princípios, há uma principologia e a lei geral de produção de dados procura ser bastante didática ao definir conceitos, ao definir princípios, que até não é muito comum no alinhamento brasileiro, mas, no caso, parece muito importante porque alguns princípios são realmente novos. peguem o princípio que é, talvez, o princípio básico da proteção de dados que é o princípio da finalidade, que é algo que não está presente na lei, mas a ideia do princípio da finalidade é manter sempre uma ligação do dado pessoal com o sujeito, com o seu titular e com o motivo que gerou a sua coleta, o seu tratamento. O princípio da finalidade é aquele que diz que cada dado pessoal somente pode ser tratado de acordo com os motivos, as finalidades para as quais ele foi coletado, seja através do consentimento, seja através de uma das outras nove hipóteses de tratamento de dados que estão presentes na lei no artigo 7. Não é só o consentimento que permite o tratamento de dados, há vários outros, inclusive, no 7º e 3º, o uso pela administração pública para políticas públicas. Pois bem, o princípio da transparência, na prática, faz com que nenhum dado pessoal possa ser tido como um bem apropriável por 3º. Porque se eu tenho um dado pessoal que está sempre vinculado à sua origem, eu tenho, juridicamente, o que eu poderia chamar de uma afetação. Isso é, uma etiqueta, uma característica daquele dado que faz com que cada utilização dele tenha que levar em conta, tenha que gerar um questionamento prévio sobre a legitimidade para tratá-lo, a finalidade é a mesma. E vejo a mesma coisa, ainda, no artigo 23 da Lei Geral de Produção de Dados, quando se fala do tratamento de dados pessoais no âmbito da LAI, faz-se a referência explícita à LAI, o tratamento de dados pessoais por pessoa jurídica e direito público, fala-se que deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, que é um conceito que talvez nos próximos anos mereça ser objeto de algumas reflexões. Porque, eventualmente, dados que são públicos, até aqueles sujeitos, vejam bem, isso daí é uma centelha de uma questão que eu vou lançando para vocês, eventualmente dados que sejam sujeitos à transparência pública possam ser questionados quanto a se eles podem ser utilizados para qualquer finalidade. Porque, é claro, a Constituição de 1988, quando estabeleceu o princípio da transparência de uma forma bastante forte, absoluta, ela foi feita no momento em que não haviam mecanismos que colhiam informação no atacado, os crappers, pela internet, seja diário oficial, cartórios de protesto, jurisprudência, etc., formando, a partir daí, quase uma ficha corrida de pessoas. E vejam bem, por exemplo, somente para citar, não o caso de vocês, mas dados jurisprudenciais, é possível saber coisas bastante íntimas que talvez não devessem ser sabidas sobre pessoas através de uma pesquisa jurisprudencial. Tanto é complicado isso que o próprio Google não indexa tribunais, só que ele indexa empresas que indexam tribunais, que, afinal de contas, dá na mesa, exceto que o Google não é responsável por processar tribunais. Então, a ideia de finalidade pública é um dos pontos que, eventualmente, possa ser levado em conta no sentido de que, talvez, possa, isso possa soar como sacrílico, até sacrilégio, algumas tendências mais voltadas a uma transparência absoluta, mas, eventualmente, alguns dados de acesso público não possam ser utilizados para qualquer coisa, ou tenhamos que fazer um crivo em algum lugar. O meu tempo encerrou, já não vou entrar muito em detalhes, mas o Rafael vai continuar, mas, só para dar alguns exemplos, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já em 2011, quando disciplinou, em duas resoluções, o acesso à jurisprudência a dados processuais pela internet, até obrigando os tribunais a fornecerem o acesso público, estabeleceu coisas como que os tribunais não poderiam fornecer o acesso à busca jurisprudencial por nome de autor de ação trabalhista ou réu de ação criminal. Ué, mas aquele dado não é público? Continua sendo público, mas eu coloquei um obstáculo artificial, digamos assim, para que você pudesse, pelo menos com uma facilidade imensa, fazer uma blacklist de pessoas que entram com ações trabalhistas ou que, eventualmente, tenha a questão do, enfim, no juízo criminal. Enfim, algumas medidas como essa, talvez o futuro se torne um pouco mais relevantes e constantes. Bom, o tempo encerrou, mas isso são alguns pontos iniciais. Eu acho que as apresentações aqui vão, de certa forma, se complementar umas às outras. Muita coisa que eu queria falar, eu já conversei com o Rafael e ele vai tratar agora, a partir de agora. Muito obrigada, doutor Danilo Doneda, pela excelente contribuição. agora vamos ouvir o doutor Rafael Zanatta, advogado, especialista em direito e tecnologia. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a organização de um evento com esse recorte, com esse tipo de público-alvo, que são pessoas capacitadas e que têm uma vivência enorme com acesso à informação, e que agora é importante fazer a discussão sobre a compatibilidade, a plena compatibilidade desses dois eixos normativos. Parabenizar a ouvidoria e o governo do Estado. E me apresentar, primeiramente, meu nome é Rafael Zanatta, eu sou um pesquisador e advogado da área de proteção de dados pessoais, fiz meu mestrado na USP em direito e regulação, ajudei na criação de um núcleo da USP chamado Núcleo de Direito Internet e Sociedade, NGIS, pois trabalhei como pesquisador num centro de pesquisa chamado Internet Lab, talvez alguns de vocês conheçam, é um centro que produz pesquisa aberta e de interesse público para discussões de regulação no Brasil. Fui, durante três anos, o coordenador do programa de direitos digitais do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Participei muito, junto com o Danilo, na reta final, nas disputas para a elaboração da lei de dados pessoais aqui no Brasil. Que tem uma história particular a ser escrita ainda no Danilo, os bastidores da aprovação dessa lei. E faço meu doutorado na Universidade de São Paulo no Instituto de Energia e Ambiente, pesquisando proteção de dados pessoais e fiz um curso de proteção de dados pessoais na Universidade de Amsterdã, na Holanda. O que eu queria, a contribuição que eu quero dar para vocês hoje, e eu sei que vocês são especialistas em acesso à informação, apresentação de três argumentos, três teses, por assim dizer. Primeira tese é que a proteção de dados pessoais não é a mesma coisa que direito à privacidade. Isso é muito importante se entender. A gente faz muita confusão no Brasil, a gente geralmente coloca as coisas do mesmo balaio. A privacidade é a proteção de dados pessoais, as coisas são as mesmas. O Donilo tem mesmo um livro de 2006 que chama justamente Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais, que é um livro que explica por que a gente tem que aprender a separar as coisas. E foi feito, nos últimos 30 anos, um esforço muito grande em termos de teoria e de legislação para justamente diferenciar. Privacidade é essa concepção liberal mais clássica que nós temos de uma proteção negativa. Queremos proteger algo. É um direito de se opor a uma intrusão. É um direito de demarcação do que é a minha vida privada, a minha intimidade. Isso tem uma conotação negativa, quase que de oposição da relação cidadão-estado, cidadão-empresa. A proteção de dados pessoais é diferente. Não é à toa que na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, firmada em 2000, ela tem, inclusive, um artigo à parte. O direito à vida íntima está em um artigo, o direito à proteção de dados pessoais está em outro. E por que está em outro? E por que tem tanta gente como o Danilo ou o professor Stefano Rodotá, que foi um italiano importante na teorização da proteção de dados pessoais, que gastaram quase que a vida inteira batendo nessa mesma tecla? Porque a proteção de dados pessoais é uma espécie de direito democrático de se controlar minimamente os fluxos de dados que são gerados incessantemente nas nossas relações sociais, na nossa relação com os poderes e na nossa relação com as empresas. não no sentido de colocar debaixo da terra, enterrar, não deixar ninguém acessar, não, isso é uma confusão, achar que a proteção de dados pessoais é isso. É, na verdade, um sistema de rebalanceamento de poderes, como o Danilo disse, de parametrização de princípios de justiça e de equalização de interesses na sociedade. Que tipo de orientação nós queremos dar ao acesso aos dados? Que tipo de balanceamento a gente quer dar entre tensões que vão surgir aqui e acolá entre interesses que são distintos e se conflitam? Nós, brasileiros, temos dificuldade de diferenciar as coisas por uma razão histórica. a gente, na verdade, por muitas décadas, eu tenho um artigo a ser publicado com o Danilo que explica isso. Por exemplo, você pega o debate da década de 80 e 90 no Brasil sobre proteção de dados pessoais e muitos dos autores, René Ariel Dott, autores que escreviam na época, usavam somente o conceito de intimidade e vida privada, que é o conceito que está na Constituição do artigo 5º, como um direito fundamental à proteção à vida privada e à intimidade. teve uma dificuldade de diferenciar a privacidade de proteção de dados pessoais, o que gera alguns ruídos, como, por exemplo, na LAI, o conceito que se apresenta é o de intimidade e honra e imagem, mas não uma equalização correta do que é a proteção de dados pessoais e a sua compatibilidade. Então, a gente tem esse primeiro desafio. A lei de dados pessoais cria esse sistema de controles e vai se conectar com o que eu acho que é a minha segunda tese, meu segundo argumento para vocês. O meu segundo argumento é que a proteção de dados pessoais não é incompatível com o acesso à informação. só que no Brasil a gente tem um problema. A nossa formação histórica das regras de acesso à informação e de proteção de dados pessoais se deram num caminho inverso a outros países. Vou argumentar por quê. Por exemplo, vamos olhar a história dos Estados Unidos década de 60 e 70. Então, na década de 60 começou um debate fervoroso nos Estados Unidos sobre a capacidade do Estado de elaborar fichas e relatórios e dossiês sobre os cidadãos. Existia, inclusive, um resquício de macartismo, de perseguição política a lideranças de ideologia de esquerda, de identificação de quem poderia ser um potencial espião russo, um comunista, etc. Isso, junto a uma proposta do governo de criação de um National Data Bank, que seria uma infraestrutura de organização de todas as bases de seguridade social, de regulação trabalhista, de execução de políticas públicas, mobilizou a sociedade nos Estados Unidos por uma discussão de imposição de limites. Isso foi movimentado por ativistas, pela própria American Bar Association nos Estados Unidos, por entidades civis. Esses grupos começaram a pressionar o governo dos Estados Unidos a parar para pensar quais seriam os princípios de justiça aplicáveis no tratamento de dados pelo poder público. Certo? Essa movimentação gera, em 1972, um relatório do Departamento de Bem-Estar Social e Saúde, um relatório extremamente influente, que define cinco princípios de justiça para a proteção de dados pessoais pelo poder público. Primeiro princípio, não deve haver sistemas de registros de dados pessoais cuja pessoa, cuja existência seja secreta, ou seja, impossibilidade de segredo na constituição de dados. Isso, transparência. o cidadão tem que saber que o tratamento existe e qual que é a correta de dados. Segundo, deve haver uma maneira da pessoa impedir que informações sobre elas obtidas por um propósito específico sejam usadas ou disponibilizadas para outros fins sem o consentimento da pessoa. Esse é o segundo princípio desse relatório de 72. Terceiro, deve haver uma maneira de uma pessoa corrigir ou ajustar um registro de informações identificáveis sobre a pessoa. Direito de correção, de oposição que a gente tem na lei de dados. Deve haver uma maneira de uma pessoa descobrir quais informações sobre ela estão em um registro e como essa informação é usada. Direitos de acesso, de identificação de finalidade específica e de compartilhamento com terceiros. Por fim, qualquer organização que crie, mantenha, utilize ou divulgue registro de dados pessoais identificáveis deve garantir a confiabilidade dos dados para o uso pretendido e deve tomar precauções para evitar o uso indevido dos dados. Esses cinco princípios é o que a gente chama na literatura, para quem pesquisa, a gente chama de FIP, Fair Information Practices Principles. São os princípios de justiça para o uso de dados. E esse debate nasceu com a preocupação com o poder público, ou seja, o modo como o poder público coleta e trata dados pessoais está no coração, está na origem da teorização sobre princípios de justiça para a proteção de dados pessoais. Bom, nos Estados Unidos aconteceu depois o escândalo Watergate, famoso, porque tinha o próprio Nixon monitorando opositores do Partido Democrata, bases ilegais de dados, foi criado o Privacy Act e na sequência veio a elaboração do Freedom of Information Act em 77, o FOIA, que é uma matriz jurídica muito parecida com a nossa lei de acesso à informação. Mas veja bem, se você olhar o desenvolvimento histórico, nos Estados Unidos se criou uma cultura de proteção de dados pessoais e de princípios de justiça para o poder público para depois se consolidar um regramento de acesso à informação. quando essa cultura já estava internalizada no Brasil o nosso caminho é reverso. Existia uma ideia de um tripé de legislação para o século XXI no Brasil que o governo federal conseguiu de certo modo implementar, que é lei de acesso à informação, marco civil da internet e lei geral de proteção de dados pessoais. O governo falava isso lá atrás, em 2010. Temos uma concepção de um tripé de direitos para o século XXI que seria constituído por essas três legislações. As três foram aprovadas, mas a gente criou primeiro um regramento de acesso à informação para só agora afirmar a proteção de dados pessoais, sem essa internalização dos princípios de justiça, especialmente para o poder público com relação à proteção de dados pessoais. Então, esse é um desafio que está posto tentar entender que na nossa formação histórica existe um problema que a gente não parou para construir princípios de justiça e para pensar a proteção de dados pessoais, especialmente dentro do poder público, mas a gente entrou em um outro eixo de desenvolvimento de leis e de instituições. Isso, para mim, ficou um pouco evidente também no modo como as comunidades se distanciaram um pouco. Uma pequena anedota. Na reta final da aprovação da lei de dados pessoais, especialmente quando, depois que o Orlando Silva e os outros quatro deputados montaram a comissão especial para a proteção de dados pessoais em 2016, durante dois anos foram feitas mais de 14 audiências públicas para debater a versão final da lei. Infelizmente, a comunidade de transparência e de abertura de dados e de acesso à informação não foi mobilizada, não participou da discussão da reta final sobre a lei de dados pessoais a ponto de, logo depois da lei ser aprovada, começarem a surgir textos de coletivos de transparência e de acesso à informação contra a lei geral de proteção de dados pessoais. Justamente dizendo que haveria um risco de que o argumento da privacidade iria ser usado por aqueles agentes poderosos que não teriam os seus dados publicados, que isso iria gerar uma disputa de poder na interpretação da LGPD. Argumentos que, Danilo e eu e várias outras pessoas tentamos rebater e dizer que não era assim, não existia essa incompatibilidade, mas que foi também meio que um produto, um reflexo, por assim dizer, desse distanciamento das comunidades que aconteceu. As comunidades foram se especializando, então tem a turma do acesso à informação e da transparência e a turma da proteção de dados pessoais ou do direito à privacidade, entre aspas. Isso tem gerado problemas. O terceiro argumento que eu quero fazer é que as regras de proteção de dados pessoais aplicáveis ao poder público não estão bem calibradas na lei de dados pessoais. Acho que isso se conecta profundamente com o argumento da Renata Pugliese. Primeiro, se você comparar, por exemplo, a lei brasileira com a GDPR, a lei europeia, que é tida como modelo, é muito tímida a nossa estipulação de regras para o poder público quando você compara com a GDPR. Vou dar um exemplo. A GDPR fala que não pode o Estado ou o poder público se valer do argumento de legítimo interesse para a coleta e tratamento de dados pessoais sem que ele consiga explicitar uma base legal pré-existente e que o legítimo interesse não pode se relacionar ao elemento central da política pública, mas ele pode ser residual, ele pode ser secundário. Esse tipo de discussão nem aparece na lei brasileira, por exemplo, não existe um regramento específico sobre como é que o poder público pode ou não usar legítimo interesse e essa discussão vai acontecer, porque as hipóteses de interpretação são muitas da lei e pode o gestor público falar, bom, consentimento é uma das hipóteses para tratamento de dados, uma entre dez. Se eu estou executando política pública ou se eu tenho um legítimo interesse, você está dentro das possibilidades legais de coleta e tratamento. Então, existe aí uma questão, mas o que eu acho mais grave é o modo como a lei geral, depois da medida provisória do Temer, de 27 de dezembro, ficou consolidada. Por exemplo, o que a Renata apresentou da nova versão do artigo 26, de dizer que o poder público pode não só coletar e processar dados pessoais, mas também compartilhar com terceiros privados por meio de convênios ou contratos de administração pública, desde que ele já tenha nomeado um encarregado, é uma hipótese absurda. Isso não existe na GDPR, isso não existe na lei argentina, na lei chilena, em nenhuma legislação que eu conheça, se o Danilo conhece alguma ou alguém aqui da plateia, mas eu nunca vi um argumento tão audacioso de dizer assim, olha, se nós já temos um encarregado, então esse dado pode ser livremente tratado e compartilhado com um ente privado desde que haja também um convênio administrativo. Ora, a gente não pode confundir as coisas, a nomeação de encarregado é uma premissa jurídica, não é uma base legal de transferência de dados. Então, a gente começou a criar interpretações muito audaciosas e muito perigosas nessa reta final das regras aplicáveis ao poder público. O que eu queria destacar por fim e que eu gostei bastante que a Pugliese também tocou nisso é esse esforço que todos nós temos e vocês também especialmente organizados por meio das ouvidorias e das associações profissionais que vocês possam ter organizadas já é esse trabalho de interpretação e de construção de parâmetros para conceitos que são muito abstratos como, por exemplo, o interesse público ou segurança pública ou segurança nacional porque também diferentemente de outras legislações que contam não só com uma lei forte mas com um aparato de interpretação então, por exemplo, a GDPR além de ser uma lei super avançada que já se vale de 40 anos de experiência na Europa ela conta também com uma European Data Protection Board que é uma espécie de agregação de várias autoridades que fica produzindo resoluções e normas técnicas e normatizações mais específicas para lidar, por exemplo, com esse desafio de como fazer um balanceamento quando há conflitos de interesses ou conflitos de interpretação dessas normas no Brasil a gente tem uma legislação uma comunidade que vai interpretá-la e nem temos autoridade constituída então, acho que a gente tem que correr o quanto a gente puder até agosto de 2020 e começar a produzir essas interpretações e esses exercícios de balanceamento porque do modo como a lei está colocada no seu desenho para o poder público a gente pode entrar num caminho bastante ruim e bastante perigoso Obrigado Muito obrigada doutor Rafael Zanata muito interessante o que você coloca para nós vai ser muito instigante o debate com essas questões passamos agora então a ouvir a doutora Patrícia Peck advogada especialista em direito digital muito obrigada 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 vou tentar olhar daqui se a vista não ajudar eu levanto a miopia vai aumentando aí já viu a doutora pode ser então obrigada pela gentileza fico mais perto daquela tela ali porque senão eu ia ficar de torcicolo aqui obrigada a gente troca rapidinho primeiro vou tentar ser uma apresentação complementar a gente a gente está a gente está em uma mesa de debate super rica e acredito que já estão todos já com um dia bem alongado aí de atividades acho que o painel está tentando debater justamente essa essa grande questão de harmonizar legislações eu acredito piamente que temos duas leis ambiciosas tanto a LAI quanto a legislação de proteção de dados pessoais e elas compartilham de uma premissa que é básica o sistema jurídico ele tende e precisa estar sempre em equilíbrio então não é por isso inclusive que a gente tem como símbolo da justiça a balança então a liberdade é ilimitada ela não é ilimitada como direito ela tem limite a privacidade é ilimitada é um direito absoluto também não é o direito a informação é um direito ilimitado também não é então quando você escreve redige leis e esse é o desafio do legislador é justamente que uma legislação acaba encontrando em outra regra o seu limite né e aí nós podemos inclusive dizer que o desafio que a LAI sempre teve eu já estive nessa casa no arquivo do estado debatendo esse assunto em que alguns momentos nós tínhamos que até querer encontrar o limite do acesso a informação e aí a legislação talvez de proteção de dados pessoais nos ajuda a trazer um pouco esse esse limite essa regra e é uma legislação e eu concordo com o que o o Zanata disse né que se baseia muito num princípio que a gente nem deveria precisar ter que ficar reforçando de tempos em tempos da transparência né até independente de a gente falar de consentimento de falar de exceção de consentimento o estar claro para um cidadão para que são usados os seus dados depende de concordância ou não né já que você vive em sociedade é acho que uma premissa básica para o estado de direito e logicamente o princípio da minimização e eu já vou mostrar rapidamente isso aqui com vocês né é um princípio que ajuda muito na aplicação dessa legislação eu estive já na prefeitura conversando sobre isso porque mesmo quando a gente pensa transparência e aí vamos falar de transparência pública portal da transparência de cumprir com uma missão né hoje pensando uma sociedade que quer combater corrupção e assim por diante não quer dizer que eu tenha que também expor toda a informação sobre a vida daquele indivíduo mesmo ele sendo um servidor público eu vou atender ao princípio da minimização vou expor aquilo que seja o mínimo necessário para atender a finalidade para aquele tratamento de dado que foi informado então atendo pela minimização atendo a transparência e atendo também a aquilo que seria um princípio público ali um propósito público e social então dito isso eu tinha colocado inicialmente um pouco de histórico mas já foi tratado muito bem a parte histórica então eu vou passar essa parte né inicial ele faz uma conjuntura a gente não chegou de repente aqui mas o Brasil estava na lista dos últimos quatro países da América Latina sem uma legislação específica de proteção de dados pessoais no sentido de países até com um impacto econômico relevante então havia uma cobrança muito grande em sentido internacional as legislações elas também não são apenas um reflexo social político elas tem uma relação econômica muito grande podem ser usadas como barreira comercial e nós sabemos muito bem disso então a União Europeia utilizou de uma prerrogativa de que os países que não tivessem uma legislação de mesmo nível que a legislação europeia de proteção de dados pessoais poderiam sofrer barreira comercial que o Brasil para o seu contexto atual não estaria disposto a passar e por isso houve essa corrida no ano passado para uma aprovação da lei que talvez não seja a que a gente estaria preparado para ter até do ponto de vista cultural mas a que a gente precisaria ter e aí correr atrás para não sofrer esse tipo de problemática então chegamos nesse resultado já foi tratado isso na abertura houve toda uma coalizão multissetorial nesse sentido mas não é correto dizer que a gente não tratasse de muitos dos princípios que estão dentro da legislação talvez não numa legislação específica então lógico que daria para a gente trazer aí uma fotografia de uma série de regulamentações que já trazem aí alguns desses princípios na sexta-feira vai ser o dia do consumidor dia 15 de março nós vamos realizar um evento com a FIA e vamos fazer todo um comparativo de uma série de princípios que estão no código de defesa do consumidor no decreto do comércio eletrônico que também estão na lei de proteção de dados pessoais e que tem uma faceta consumerista muito muito grande inclusive acaba que o sistema de defesa de consumidor pode acabar sendo muito bem acionado se não sair completamente a composição da autoridade nacional de proteção de dados que princípios são comuns a essas legislações é interessante pensar isso porque a cultura do cidadão comum a gente está fazendo também 30 anos de CDC a gente fez 30 anos de constituição federal de 88 no ano passado e no ano que vem nós vamos fazer em 2020 os 30 anos de CDC de 1990 a 2020 são princípios basilares e que estão aí confirmados talvez alguém diga então o maior receio seja que é uma legislação mais técnica ela detalhou mais quais são os itens de controle que as instituições tem que ter para garantir a segurança de dados que são categorizados como dados pessoais e como dados pessoais sensíveis já colocados pela doutora Pugliese porque hoje numa instituição talvez a gente tivesse uma preocupação de proteger um dado financeiro é um dado que tem um sigilo bancário então por sua vez como a fazenda tem essa preocupação um dado de segredo de justiça como o judiciário tem essa preocupação um dado de segredo de negócios como muitas empresas tem essa preocupação mas muitos dados da categorização um dado de saúde como a área da saúde tem a preocupação com o prontuário de paciente alguma informação mais específica laboratorial mas muitos dados agora da lista dos dados pessoais dados pessoais sensíveis não estavam categorizados com uma classificação de uma informação protegível então quando você começa um projeto para atender proteção de dados pessoais a primeira surpresa de uma instituição até educacional é que a placa de um carro que entra no estacionamento da universidade passa a ter que ter proteção controle de acesso e aí quando você pensa no impacto financeiro de levar uma ferramenta para um controle de acesso porque não posso deixar aquilo anotado mais no papelzinho da guarita e ser jogado no lixo sem picotar e também não pode mais ficar no desktop do computador ali sem um controle por senha então você fala bem então isso daí já muda de figura e era uma anotação de placa de carro e aí vamos para outros exemplos também foram dados alguns aqui dados que sozinhos não identificam mas com mais uma ou duas informações passam a identificar como é um dado de IP é um dado de geolocalização o número do CPF eu queria fazer essa citação bem específica eu já vou mostrar num slide mas agora e é recente nós tivemos o decreto 9723 de 11 de março de 2019 passou a vigorar do ponto de vista em nível federal que o número do CPF passou a ser suficiente para apresentar como documento para qualquer instituição para obrigações e direitos para obtenção de benefícios regulares de um cidadão então assim não há dúvida que não só ele é algo que identifica diretamente mas passa a ser o único documento necessário e suficiente para o exercício e obtenção de benefício reconhecimentos de firma e tudo aquilo que possa ter uma relação em executivo federal e assim por diante isso acabou de acontecer essa semana então o CPF ficou ainda mais poderoso no Brasil e é algo que hoje você faz uma busca na internet que o CPF está na boca do povo enquanto que você fala na Europa número de contribuinte lá tem uma cultura de proteger essa informação impressionante e no Brasil então assim a gente também está querendo mudar a cultura do país sobre proteção de informações pessoais qualquer um numa loja pede o seu CPF para que que pede aquela informação para que que ela vai ser utilizada e hoje o brasileiro sofre uma exposição de furto de identidade e de fraude seja alguém mandar uma mensagem de cobrança no seu celular me manda uma cobrança dizendo que eu sou o Robson e eu não sou o Robson por isso a legislação diz que você tem o direito de ter seus dados exatos e corretos ou abrir um cartão no seu nome outro dia disseram que tinham aberto um cartão no meu nome da Netshoes me ligaram e disse não eu não abri um cartão então acontecem tantas coisas num Brasil que são muitos Brasileis de 200 milhões de habitantes que a gente tem que ter muito mais preocupação com os dados dos brasileiros mas esses princípios da informação da transparência da ciência da segurança da educação da limitação de uso e da exceção de utilização já estão presentes há quase 30 anos no código de defesa do consumidor então talvez só agora com multa mais elevada ou algo nesse sentido que a gente possa dizer que vamos conseguir ter mais execução mais gestão sobre tudo isso eu vou detalhar só alguns exemplos aqui comparativos do que que identifica e é identificável o que o maior desafio hoje nosso num acessamento com as instituições está sendo fazer o inventário começa com o inventário quais são os dados pessoais e se a categoria de sensível que nós temos na instituição às vezes até vindo de outros passando para outros por onde eles entram onde eles ficam eles estão em legado estão em arquivos de papel do passado como eu vou tratar eles será que eu poderia digitalizar para ter um controle maior porque papel não conta por onde passa a não ser que ele tenha valor histórico de guarda se não por favor vamos nos livrar desse papel porque o risco agora de uma violação no sentido de um vazamento é alto só ela conversando que às vezes dependendo do local numa recepção de entrada a anotação que a gente escreveu o nome na porta hoje para entrar aquela lista de entrada de participantes do evento é um registro de dado pessoal o que vão fazer com aquele papel que a gente entrou aqui no evento na hora que acabar o dia do expediente tem que ser descarte seguro é uma eliminação em 24 horas ou é o registro histórico do evento vai ser digitalizado então é procedimento e essa revisão de processos e procedimentos que passa a ter relevância dentro das instituições por isso que é uma legislação que você trabalha ferramentas tecnológicas você trabalha a revisão de processos e políticas você trabalha cultura você tem esses três pilares para serem trabalhados e a sociedade inteira ganha com isso e a gente vai para uma nova governança e é porque a gente está indo para sociedades conectadas digitais e um cidadão que cobra o estado já na versão 4.0 com toda certeza e aí é lógico se o dado já está anonimizado se eu conseguir desindexá-lo se eu passá-lo por uma ferramenta de anonimização eu não tiver uma associação com aquela capacidade de identificar a origem eu não estou nem precisando atender a legislação de dados pessoais então passando um pouquinho mais aqui rapidinho para vocês não vou ficar fazendo a leitura esse é o artigo 12 transparência como eu disse então é a regra eu nunca vou esquecer que eu estive no ministério da saúde em Brasília eu estive aqui no Poupa Tempo em São Paulo e a gente conversava quando acessa um portal o padrão tem que ser de senha segura não posso botar meu nome simplesmente nunca pedir para alterar aquela senha num ambiente que vai expor informações associadas a uma pessoa tem que ter uma política de privacidade se eu estou fazendo saúde digital como é que eu não tenho uma política de privacidade clara escrita para aquele cidadão a gente não pode ter telhado de vidro na área pública a área pública é exemplo para a área privada e eu escrever aqui eu estou dando esse exemplo que saiu recente no carnaval tem um exemplo mais recente ainda e ontem eu estava falando com um exército porque eu vou participar de um evento de segurança cibernética agora em maio com 17 países que a videovigilância e o uso do reconhecimento facial tem todo lado positivo a grande questão é se eu estou dando a ciência para as pessoas que isso está sendo realizado nós temos trabalhado muito com essa questão da vitrine do balcão do aonde que eu digo claro seja o ambiente da plaquinha que diz ambiente monitorado que tem a câmera seja dizer que há videovigilância CCTV seja dizer que há o reconhecimento facial para a melhor experiência daquele cliente daquele consumidor não importa se ele entrou numa loja numa repartição pública de novo numa universidade numa farmácia em qualquer um desses ambientes então e by the end of the day e que foi o que a União Europeia colocou nós estamos nos espelhando lá na carta da declaração universal dos direitos do homem de 48 que fala nos direitos humanos então você vai dizer poxa não cumprir com o direito dele de saber que a informação está sendo capturada independente de dizer se é tendo que ter consentimento ou na exceção de consentimento porque a gente vai conseguir justificar que é segurança pública proteção da vida proteção da saúde então entrando na parte a segunda análise que é da justificativa mas a questão da transparência ela é irrefutável na LGPD está no artigo 6º é um dos princípios que vai determinar o tratamento de boa fé e se eu não estou de boa fé eu estou de má fé e isso pode significar como prerrogativa uma responsabilidade por dano diretamente ali para ser ressarcido então ela é aplicada independente do suporte há quem diga ah então é aquilo capturado só a partir de hoje não é na hora que eu trato o dado é na hora que eu uso ele pode uma forma de tratamento é a guarda é a armazenagem então pode estar guardado num legado de arquivo e aquilo ali já deveria estar dentro da legislação bem então uma das questões que a gente tem feito hoje na matriz técnica jurídica do inventário é trabalhar justamente esse data mapping esse mapeamento dos tipos de dados tipos de tratamento finalidade e justificativa para a área da administração pública a legislação conseguiu deixar uma abrangência bem maior mas de novo tem premissas que precisam ser cumpridas e as parcerias público-privadas estão aí os convênios estão aí os compartilhamentos de informação estão aí entre o setor público e privado e é muito importante em alguns momentos a gestão vai se passar com a declaração para o titular do que está sendo feito com a informação a LGPD se aplica a todos os bancos de dados sim sejam eles físicos ou sejam eles digitais só para a gente fechar e aí aqui são aquelas hipóteses eu não vou ficar fazendo a leitura eu autorizei o compartilhamento do material eu acredito muito uma das estratégias eu tenho muitos colegas na Alemanha na Bélgica na França a gente vem falando muito sobre como eles estão utilizando estratégias lá na área pública eu estive conversando com os colegas no Reino Unido eles têm utilizado muito a justificativa de políticas públicas mas sempre com a aplicação da minimização do uso dos dados e não tem como precisa ter a política clara dizendo dentro da transparência para que são utilizadas as informações eu também estive em Brasília conversando sobre esse assunto aqui já foram listados os itens está na própria legislação acho que o objetivo do painel é falar de alguns tópicos eu vou fechar com o do interesse legítimo ou o legítimo interesse que está bem tratado que eu acho que é um ponto interessante e o que se fala do legítimo interesse e acho que esse é um ponto que a gente vem conversando com muitos colegas o que a gente entende de legítimo interesse em princípio quais são as situações quando os dados pessoais forem usados para fins razoavelmente esperados pelo titular isso é algo que se depreende de legítimo interesse quando o impacto à privacidade for mínimo isso também é algo que se depreende de legítimo interesse quando houver uma justificativa irrefutável para o tratamento isso também tem vindo inclusive em consultas públicas as autoridades nacionais de proteção de dados pessoais de outros países inclusive de Portugal que temos acesso a essas consultas e se há alguma implicação nessa escolha de base legal tem que ter atenção especial não dá para achar que legítimo interesse vai ser aquele coringa que tudo que eu não conseguir justificar eu vou jogar o legítimo interesse tem que ter muito cuidado não é bem assim não é aquele coringa então tem que se ter uma ideia de que é uma responsabilidade usar o legítimo interesse e tem que sempre aplicar a proporcionalidade então você identifica o legítimo interesse demonstra que a atividade tem uma proporcionalidade e que você não compromete digamos assim o que a gente chamaria as liberdades individuais daquele titular e que você não teria como fazer de outra forma que não fosse aquela forma escolhida então existem algumas divisões aí relacionadas a legítimo interesse também que são aplicáveis isso aqui a gente já está falando de estudos que estão sendo feitos a respeito de legítimo interesse dos países que já tem mais maturidade e que precisa realmente haver uma necessidade concreta esse é meu último slide é quase que um PDCA para blindagem aí de proteção de dados pessoais para quem trabalha com a área de cibersegurança é uma legislação que venham a cair como uma luva finalmente vamos conseguir fazer com que as pessoas levem mais a sério segurança de informação procedimentos para proteção da informação mas para quem atende o público em geral nós sabemos que o desconhecimento do cidadão sobre as leis e o Brasil é bom em fazer leis mas não é bom em educar sobre as leis pode significar uma confusão generalizada na aplicação da lei então muitas pessoas solicitando nos canais de contato seja de entes públicos ou das empresas privadas o apagamento do dado a portabilidade do dado por não compreender bem os direitos e deveres dessa legislação e isso vai gerar até um certo desgaste inicial na relação com essa legislação então assim como a gente tem que se preocupar com compliance com a conformidade da lei deveríamos nos preocupar em fazer campanha educativa sobre essa nova lei daqui até a data em que ela entre completamente em vigor para evitar um boom nos canais de relacionamento com o cidadão e um excesso de solicitação do ou me apague ou me diga que dados você tem sobre mim ou isso ou aquilo por falta de conhecimento sobre a lei muito obrigada muito obrigada doutora Patrícia Peck muito interessante sua apresentação nós vamos agora fazer um intervalo de 15 minutos depois nós voltaremos para ouvir a doutora Ieda do doutor Edson Vismona e posteriormente a isso fazermos também um debate até já então muito obrigada boa tarde novamente a todas e todos retomando aqui os nossos trabalhos nós vamos ouvir agora a palestra da doutora Ieda Pimenta Bernardes do arquivo público do estado de São Paulo muito obrigada doutora Ieda boa tarde a todos em primeiro lugar eu quero cumprimentar o conselho da transparência ouvidoria geral do estado a FASESP por essa iniciativa estamos todos muito felizes de estar aqui com vocês hoje e também pedir licença Denise para você para a organização para os colegas para fazer um convite para quem tem interesse em escrever artigos sobre esse tema proteção de dados pessoais acesso à informação tecnologia da informação os impactos nas atividades dos arquivos terá uma boa oportunidade de publicar isso na nossa revista do arquivo uma publicação online do arquivo público do estado o próximo número terá esse tema vocês têm até o dia primeiro de julho para encaminhar os artigos então maiores informações vocês entrem no site do arquivo público do estado acho que o pessoal lá do arquivo do CEDAP estava distribuindo material sobre a revista então fica o convite para vocês bem claro que pelo programa a gente percebe que os temas centrais os aspectos jurídicos mais complexos todos seriam muito trabalhados por dois procuradores na parte da manhã pela doutora Renata também na parte da tarde e do ponto de vista mais teórico conceitual também veio um grande especialista então eu me senti um pouco mais livre para compartilhar um pouco as minhas ansiedades as minhas dúvidas para tratar um pouquinho daquelas questões que me perturbam que estão numa zona cinzenta que sejam entendimentos por parte da administração nós somos um coletivo embora a administração pública seja um ou só mas nós somos um coletivo nós temos aqui os representantes SIC os ouvidores os classificadores de documentos os responsáveis SIC também profissionais que atuam no tratamento da informação profissionais de arquivos de protocolos gestores de bases de dados então infelizmente ou felizmente a tarefa de identificar o que é pessoal ou não não caberá aos procuradores e nem aos grandes especialistas no tema caberá nós seres comuns que estamos na ponta do atendimento no serviço SIC e que precisamos ter o entendimento o mais claro possível do tema para bem aplicar esses instrumentos legais em nome do interesse público que é um conceito que inclusive foi apontado aqui como merecedor de uma maior reflexão de nossa parte queria em primeiro lugar agradecer as minhas colegas da central de atendimento ao cidadão Cristina Maria da Conceição Machado e a Ariana Cristina Gonçalves Marquezine que fizeram todo o levantamento para que eu pudesse apresentar para vocês aqui hoje no sistema SIC.SP puxaram alguns relatórios sistematizaram dados e no final da apresentação eu vou mostrar isso para vocês então meu agradecimento aos colegas para começar falar dessa tensão que sempre paira sobre as nossas cabeças que é entre a privacidade e o direito de acesso e a Constituição Federal no seu artigo 5º inciso 10 já assegurou todos nós a nossa intimidade a proteção a vida privada a honra e a imagem e tanto tempo depois esse dispositivo legal foi então constitucional foi regulamentado na lei 3.709 nessa medida provisória 8.09 de 2018 e ao mesmo tempo a Constituição também nos assegurou um outro direito que é o direito de acesso a informação no artigo 5º inciso 33 com duas exceções dos documentos sigilosos e das informações pessoais e esse preceito constitucional depois foi regulamentado pela lei 2015 27 de 2011 bom aí está o nosso grande desafio equilibrar esses dois preceitos constitucionais eu gostaria de começar acho até interessante porque nós não combinamos nada mas isso pelo visto chamou atenção a mim mais do que a outros artigos se vocês me dissessem o que chamou atenção na lei de proteção aos dados pessoais eu diria artigo 4º 6º 26 é onde eu acho que estão os grandes desafios a serem vencidos o que é o 4º é a exceção olha aqui não se aplica a lei de proteção aos dados pessoais porque a gente já exclui uma porção de coisas a que ela se aplica então quando a lei diz que a lei de proteção não se aplica aos dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos realizado para fins exclusivos de segurança pública defesa nacional segurança do estado atividade de investigação e repressão e ainda exclusivamente é uma ênfase como nós lá na ponta daremos conta de detectar ou de mensurar essa exclusividade do uso que se pretende fazer do dado da informação então aqui eu acho que já é para mim é um ponto de partida o que a lei de proteção aos dados pessoais não vai nos ajudar muito mas eu o que me chama atenção também é esse ponto de tensionamento entre o setor privado e o setor público então me parece que a gente mudou um pouco de paradigma em relação a lei de acesso me lembro dos treinamentos vocês também devem se lembrar logo em 2012 quando entrou em vigor a LAI que nós fazíamos os cursos e dizíamos vocês não podem exigir que o interessado decline a finalidade pela qual ele quer a informação ele não tem que dar a motivação ele não tem que te explicar o que ele vai fazer com essa informação e esse era o nosso mantra por quê? porque partíamos do princípio de que ele estava solicitando algo que já lhe pertencia por direito ou seja ele estava solicitando informações públicas agora para aplicar a lei de proteção aos dados pessoais me parece que é justamente o contrário é o paradigma oposto a gente vai ter que se perguntar quem pede e por que pede isso eu vou explorar um pouquinho mais no slide da frente por ora eu queria só comentar com vocês o seguinte como para mim isso é um embrulho distinguir interesse econômico privado de interesse particular exclusivamente de interesse acadêmico para pesquisa produção de conhecimento de interesse jornalístico ou artístico então que esses interesses precisam estar claros ou a finalidade pela qual o interessado o solicitante pretende ter acesso às informações pessoais no setor público está claro que e a lei destaca isso o que prevalece é o interesse público esses dados serão e deverão ser usados para políticas públicas elaboração de políticas públicas implementação de programas de governo e prestação e acesso aos serviços públicos também a outra finalidade que justifica o tratamento a captação a coleta o armazenamento a utilização de informações pelo serviço público é a segurança e a defesa a investigação e a repressão e também a garantia de direitos de cidadania e de direitos humanos então ter acesso aos serviços públicos ter os seus direitos individuais e coletivos assegurados ter possibilidade de exercer controle social a partir do acesso a determinadas informações e também de combate a colopção veja que nos SICs do Estado e no Federal o índice é altíssimo de pedidos em relação a salários de servidores e a bens de agentes políticos uma preocupação muito grande com a utilização dos dos recursos públicos e muitas vezes a proteção de dados pessoais poderia proteger também atos ilícitos se ao pé da letra isso for tornando efetivo então mesmo a lei dizendo assim olha para quem praticou transgressões aos direitos humanos não vai ter a proteção da lei não vai haver sigilo não vai haver informação pessoal para proteger mas eu acho esse um ponto delicado que a gente precisa estar atento em que medida a proteção às informações pessoais não poderia levar a proteção de servidores de servidores e de agentes políticos no cometimento de atos ilícitos ou poderia ser usado para isso essa é a minha primeira reflexão a gente começa a ler um pouco sobre esse tema e me chama muita atenção alguns anos atrás quando o projeto de lei estava em debate quando alguns especialistas diziam olha os dados pessoais se constituem um novo petróleo da economia mundial então esse é um recurso na verdade que tem um grande valor de mercado e o que a gente percebe é que o tratamento desses dados pessoais a coleta a produção o armazenamento e tal foi imensamente potencializado pelas novas tecnologias da informação e comunicação e no intuito de identificar perfis e padrões de consumo e de consumidores de usuários de serviços por meio de metadados por meio de análise de algoritmos e que realmente a inteligência artificial a gente fala muito agora em big data em numeração de dados em governança de algoritmos e em que medida tudo isso tudo isso pela escala em que é usado pela velocidade em que esses dados são processados e pela eficiência né em que medida isso tudo não não transgride a esses nossos direitos eu estou eu estou vendo tanto o mercado como o estado como dois grandes leviatãs a lei de proteção dá a entender ou sugere um empoderamento do titular e o titular dos dados este é o senhor dos dados né tem um capítulo inteiro capítulo 3 da lei falando dos direitos do titular e quase me convenceu de que teríamos de fato muitos direitos né mas eu não vou pensar na nossa situação de fragilidade diante desses grandes conglomerados transnacionais facebook né youtube as mídias sociais todas né whatsapp e também o estado né o poder público então essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês né como que a tecnologia vem sendo usada né para produzir coletar processar informações como isso está sendo comercializado como grandes pacotes de dados como um produto em si né e os desafios que isso nos apresentam né como a relação entre ética né comportamentos atitudes reações interpessoais e a inteligência artificial né e como que essa inteligência artificial pode ser usada assim para fins discriminatórios e para manipulação das nossas vontades e como isso não vem sendo discutido né ou conversado ou falado então a gente pensa hoje em que a produção de informações pessoais está muito ligada à tecnologia então é uma questão tecnológica essencialmente né e a gente esquece que a tecnologia é só a ferramenta né e que tem um corpo de valores e tem uma motivação maior por trás da produção do armazenamento da utilização desses dados e que a gente não está conversando na verdade sobre isso porque muitas informações pessoais são públicas sim essa não é questão nós mesmos vocês vocês postam informações pessoais o tempo todo né o que acontece é o que se faz quando essas informações estão interrelacionadas né e o que elas geram o produto que elas geram a partir desse cruzamento de dados e a etiqueta que cada um de nós recebe que tipo de consumidor somos do que gostamos né o que compramos o que queremos ler que filme assistir e todas essas informações estão sendo processadas né estão sendo comercializadas e viram o produto em si e como que isso é preocupante então quando a gente diz assim vamos proteger dados pessoais não me parece viável fazer isso sem falar em governança da informação né sem falar em requisitos em metadados em algoritmos sem falar na forma como os nossos sistemas estão sendo desenvolvidos hoje por exemplo a tecnologia disponível não nos permite proteger informação pessoal né nossos sistemas sequer dão conta de de sinalizar se aquilo é sigiloso ou não não conseguimos fazer isso muitas vezes nos sistemas de controle e de produção de documentos digitais né então como falar nessa proteção se sequer essa opção nós temos né pelo menos no setor público então daqui pra frente é inevitável falar em conceber e desenvolver sistemas que sejam balizados pela lei de acesso à informação que sejam balizados pela lei de proteção aos dados pessoais que a gente não fuja dessa questão pode parecer filosófica mas ela é essencial do que nós nós acreditamos como o mais adequado mais correto o que atende melhor o interesse público né porque esses atores estão parece que invisíveis no processo né qual é a nossa responsabilidade na hora de desenvolver sistemas porque quando a gente diz assim nós não podemos oferecer essa base de dados porque estão misturados dados públicos com informações pessoais e há uma inviabilidade técnica de extração dos dados pessoais dali ou de ocultação para que a base possa ser fornecida manualmente inviável em função do volume do tempo do custo necessário da descontinuidade das atividades rotineiras né então inviável então não dá para fazer agora nós temos que conceber e desenvolver sistemas que comecem a permitir que isso ocorra né que esses dados possam ser protegidos que nós não tenhamos que daqui a cinco ou dez anos continuar com a justificativa foi negado o acesso porque estão misturadas informações públicas com pessoais e o nosso sistema e a culpa é do sistema é da ferramenta ela não nos permite mas quem que concebeu quem definiu os requisitos quem desenvolveu não é então essa suposta essa suposta neutralidade da tecnologia é problemática então essa é uma questão que eu acho que é importante nós temos de um lado uma tensão entre o poder público buscando governo eletrônico dados abertos cidadania inclusão digital serviços públicos digitais participação controle social e de outro lado uma sociedade que quando olha para o poder público pretende exigir dele direito a privacidade e também proteção de dados pessoais então como compatibilizar ou adotar procedimentos para compatibilizar acesso a informação com a proteção de dados um dos apontamentos da lei é a minimização de dados mas aí nós encontramos as limitações dessas ferramentas tecnológicas que são atualmente utilizadas essa possibilidade de extração ocultação desses dados outra possibilidade são os procedimentos para identificação e responsabilização dos agentes públicos que acessam os dados pessoais então temos que identificar a necessidade de conhecer para o exercício profissional providenciar credenciais de segurança controle de acesso termos de responsabilidade sistemas de criptografia onde nós estamos conversando sobre esses elementos e que tudo isso é que vai permitir ou não a proteção dos dados por que que eu digo que o cidadão parece tão fragilizado diante de um poder público que se apresenta como um grande leviatã porque nós fornecemos os nossos dados de forma involuntária não é possível falar aqui em consentimento em livre exercício da liberdade porque nós temos que ter acesso aos serviços públicos nós precisamos dar cumprimento às nossas obrigações legais e exercer de forma regular os nossos direitos e para fazer essas coisas nós somos compulsoriamente obrigados a entregar os dados para o poder público não é um exercício livre de vontade de nossa parte quando você faz a sua declaração de imposto de renda apenas alguns exemplos atendimentos médicos você entrega os dados de saúde os dados biométricos nas eleições para votar para tirar identidade para garantir segurança os aplicativos de serviços todos do governo que a gente pode baixar para utilizar o bilhete único que controla os nossos deslocamentos zona zoom aquisição ou regularização de moradia todos esses dados são apenas exemplificativos que nós entregamos porque temos que cumprir deveres utilizar serviços públicos e exercer direitos senão não poderemos fazê-lo então não estamos no livre exercício da nossa liberdade de fato acho importante sobretudo o artigo 6º e o 26 que diz que o poder público não pode compartilhar os dados com empresas privadas discordo um pouquinho do colega que me antecedeu que disse que é uma regra draconiana essa daqui porque a regra é essa não pode mas prevê algumas exceções mas a regra está clara que não pode compartilhar isso eu acho que é um parâmetro dos mais importantes para nós que atuamos no poder público no fornecimento quando vamos fornecer agora dados pessoais entrou o pedido pelo SIC quem solicita a informação nós somos obrigados a fazer essa pergunta agora é o titular dos dados é o senhor titular como ele aparece na lei de proteção se for o acesso é irrestrito porque o interesse é particular é um interesse muitas vezes individual e funcional nós sabemos que os servidores usam muitas vezes o SIC para fazer perguntas de RH o RH não responde o RH não orienta no prazo então ele utiliza o SIC para isso ou é um terceiro interessado se for a consentimento do titular dos dados é um órgão de pesquisa houve um avanço aqui a lei de proteção definiu o que é órgão de pesquisa mas qual é a finalidade da pesquisa para que você quer essa informação pessoal é possível a anonimização dos dados para entregar essas bases de dados para esses órgãos de pesquisa e os órgãos da imprensa e o órgão da imprensa representa também interesse econômico e os grandes conglomerados de comunicação que estão por trás da imprensa como compatibilizar a liberdade de expressão com eventuais interesses econômicos como equilibrar essas duas coisas então qual a finalidade para qual a jornalista quer agora para ter acesso a informações pessoais teremos que perguntar isso por que essa informação está sendo solicitada porque o cidadão quer ter um direito de acesso a informação se for isso vamos avaliar se pode ou não mas ele muitas vezes quer ter acesso não a informação ele quer ter acesso a um serviço como que eu tiro a minha segunda via de CNH como que eu recolho atrasado um tributo ele na verdade está querendo saber como que aquele serviço é prestado não exatamente acesso a uma informação ou dado pessoal para pesquisa científica é para isso que está sendo solicitada a informação temos que fazer enquadramento na exceção e se possível a anonimização para a matéria jornalística também temos convicção do enquadramento legal disso vai ser exclusivamente com interesse jornalístico como vamos medir esse interesse então quando o cidadão interessado entra num serviço como SIC ele vai se deparar com essas questões ele vai fazer a pergunta e o atendente vai ter que processar isso tudo de onde esse pedido está partindo e com que finalidade vejam vocês que nesse relatório do sistema SIC-SP de 2012 e 2019 o que a gente observa que do total de pedidos de acesso foram 117 mil 30 mil e 500 versaram sobre dados pessoais e desses pedidos de dados pessoais foram negados somente 627 então o que a gente tem aqui foram pedidos de dados pessoais 26% então um quarto dos pedidos isso nos sinaliza que a maioria dos pedidos é em relação a informações públicas de fato ou informações sigilosas que posteriormente são negados os pedidos negados de acesso a dados pessoais é uma hora de 2% somente então aqui nós chegamos à conclusão seguinte a maioria dos pedidos via SIC de informações ou dados pessoais é pelo próprio titular ou por um terceiro que a gente consegue fazer enquadramento legal a maioria é fornecida os recursos os recursos o total de recursos nesse período de 2012 a 2019 de 10.206 recursos recursos que versaram sobre negativas de dados pessoais não 539 ou seja somente 15% do total dos pedidos e indeferidos 614 ou seja 40% apenas dos pedidos então a maioria dos recursos foram deferidos quando se tratavam de informações pessoais o que sinaliza uma dificuldade de entendimento no atendimento do que é ou não pessoal porque foi negado e a maioria dos recursos foram deferidos para finalizar porque o tempo já acabou eu só queria deixar essa reflexão aqui para vocês quanto que vocês acham que vale os nossos dados pessoais enquanto nós estamos continuamente diariamente a todo momento autorizando e fornecendo a coleta dos nossos dados e nesse exato momento a inteligência artificial está trabalhando os robozinhos todos estão trabalhando para saber quem você é que perfil de consumo você representa e que isso está servindo a interesses econômicos muito poderosos e também de que o uso dos dados de forma indiscriminada e sem ética sem padrão de ética ele vai se permitir a discriminação e a manipulação das pessoas das vontades das pessoas então eu acho que é uma só uma reflexão para a gente parar e pensar o desafio da lei de proteção não é um entendimento meramente jurídico mas é todo um contexto cultural como bem disse a professora Patrícia Peck é um contexto cultural e um código um padrão de ética de valores então eu acho que eu gostaria de conversar ou me aprofundar mais nessa questão a relação dos algoritmos com a ética no setor público obrigada muito obrigada doutor Ieda pela grande reflexão que você traz para nós nessa tarde continuando então nossas atividades agora nós vamos ouvir o doutor Edson Vismona presidente do conselho deliberativo da associação brasileira de ouvidores com a palavra doutor Vismona obrigado professora Denise Awad na sua pessoa quero cumprimentar os nossos colegas aqui da mesa dar os parabéns ao nosso conselho de transparência presidente Eunice por a realização de mais desse evento e também a escola fazendária porque é um tema que como vocês viram eu pelo menos estou cada vez mais perplexo com os desafios que nós vamos ter que enfrentar graças a generosidade da presidente Eunice eu fui colocado nesta mesa e geralmente o último a falar ele começa assim ora agora o tema foi esgotado eu quero dizer a vocês que eu agradeço muito vocês terem esgotado o tema porque eu não tenho muita coisa a acrescentar eu sou uma pessoa analógica vocês tem que respeitar a idade eu venho do mundo analógico do milênio passado eu mal sei operar um smartphone um computador se der algum problema eu peço e há uma coisa interessante se for um problema fácil eu peço para o meu filho de 19 anos se for um problema mais complexo eu peço para o meu sobrinho de 10 porque é o inverso a experiência parece que de forma inversa a idade mas eu faço esse contexto porque a minha abordagem nessa questão vai se dar em dois níveis um nível focado no cidadão pela BO eu sou obrigado a tratar dessa questão pelo viés do cidadão a lei é fundamental nós estamos tratando de algo que é cada vez mais forte na nossa realidade em todos os níveis que é o chamado compliance compliance digital nós temos o compliance das empresas agora temos o compliance digital e aí entramos neste maravilhoso mundo que a professora Ieda colocou dos algoritmos do 101 não sei o que é isso mas é por aí que as coisas acontecem é por aí que vão identificar quem é você por aí que vão identificar o que você compra o que você não compra se você é casado solteiro ou não enfim você tem a sua vida esgarçada pelos algoritmos e pelo viés do cidadão e aí está claro o artigo primeiro da nossa lei geral de proteção de dados está algo intrinsecamente ligado a um valor nosso colocou aqui a professora Ieda quanto vale isso é difícil você quantificar você tem impérios digitais que o seu o seu negócio gira em torno de obtenção de dados eu pergunto essa ferramenta fantástica que eu acho que tem alguma ligação com o espiritismo o Google não é? você coloca no Google você descobre tudo na tudo outro dia eu li eu coloco às vezes lá o que que existe a meu respeito tem coisas que nem eu sabia vocês já perceberam isso? outro dia eu vi uma citação muito elogiosa de algo que ocorreu em 1999 e apareceu no Google eu não tinha noção de um artigo que eu tinha escrito naquele tempo enfim é algo que tem uma outra dimensão e essa empresa trilionária quase qual é o o ativo dela? é isso que nós estamos tratando aqui não é à toa que na Europa processos bilionários estão sendo movidos contra essas empresas porque elas estão ganhando cada vez mais um espaço que nós não temos noção do que vem a ser noção repito mais uma vez eu como analógico então é um pesadelo entender isso essa situação da lógica da proteção de dados então é fundamental nessa nova perspectiva de compliance um compliance muito muito sofisticado esse avançou está aqui o artigo 31 da LAI já falava do consentimento não é professor e depois o artigo 7 agora da lei de proteção geral de dados que avança ainda mais o inciso 1 que trata de como você pode restringir esses dados aí vem o artigo 9 que a informação ao titular tem que ter com destaque para a condição que ela pode oferecer aquelas informações ou seja você vai tendo desdobramentos que vão aprofundando essa questão mas aí eu quero falar como consumidor você vamos clicar a qualquer serviço aparece essa informação gostaria de receber e-mails em cima obrigatório listo de acordo com os termos de uso e prática da privacidade é obrigatório pergunta se eu responder não não estou disposto a disponibilizar meus dados eu vou ter acesso ao serviço não logo o que nós brasileiros fazemos eu vou arriscar eu prefiro liberar e eu estou liberando o acesso aos meus dados não é isso senhores eu estou liberando o acesso porque eu quero ter acesso a uma informação aquele material algo que é fundamental e eu libero os meus dados e isso sob a ótica do qual a defesa do consumidor vai dar problema porque é algo abusivo eu só vou ter acesso se eu libero os meus dados eu não quero liberar os meus dados eu não tenho acesso é um dilema que eu vou ter que enfrentar como consumidor é um tema que me preocupa essa questão ela vai ela vai aflorando aos poucos e os nossos mestres doutores professores foram desvendando esses mistérios e eu fui ficando cada vez mais preocupado porque o desdobramento disso é enfim então temos que ter essa proteção claro e em que medida nós vamos conquistar essa proteção com base na própria lei porque eu me deparando com isso eu já fiquei extremamente preocupado a outra questão que envolve esse tema dos dados e das questões digitais tem a ver com uma outra interface que eu tenho atuado que é a perversão criminosa além da BO eu presido o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e o Fórum Nacional contra a Pirataria então eu lido com as organizações criminosas que atuam nesse comércio ilícito e cada vez mais se aprofunda no meio digital com ofertas enfim com tudo que ocorre no meio digital que é a nova dimensão desse admirável mundo novo e aí eu vou verificar um outro lado que toca também essa questão da lei que é a criminalidade digital então foi falado aqui do valor das informações e aí nós vamos caminhando para o que se denomina a Deep Web onde você vai tendo acesso a informações e utilizando essas informações para fins criminosos é o caso dos hackers as empresas já há muito tempo tem que se preocupar com a segurança dos seus dados uma vez que isso pode causar inúmeros prejuízos milionários bilionários prejuízos para os governos e para as empresas nós temos identificado aí as máfias russas ucranianas chinesas o cybercrime a guerra cibernética são todas questões que vão se envolvendo se entrelaçando e que nós meros cidadãos estamos no meio dessa situação pirataria global os downloads por exemplo eu quero ter acesso a um filme via via download ah que bom tem lá um sitezinho que me oferece de graça só que a partir do momento que eu entre nesse site eu estou viabilizando acesso sem querer aos meus dados e aí você começa a ter um desdobramento disso com relação a outras práticas que nós já identificamos inclusive numa CPI realizada num congresso nacional pornografia infantil tráfico de drogas de pessoas você começa a movimentar no âmbito digital os crimes que são cada vez mais visíveis no mundo real então essa situação da deep web você vê aí os torrents aquelas enfim aquelas possibilidades que você tem de acesso a dados e algo que está realmente me preocupando ultimamente vocês têm visto aqueles setbox que vocês compram na Santa Ifigênia é uma caixinha milagrosa porque você compra e tem acesso a todos os canais de TV do mundo de graça é uma maravilha ninguém paga por isso essas caixinhas são computadores que estão interligados e gerenciados por organizações criminosas e já foi detectado que eles utilizam esses instrumentos esses setbox para congestionar redes de internet de empresas e de governos que são robôs e você pode rapidamente acionar esses robôs para derrubar qualquer site no mundo a gente não sabe disso as pessoas acham não eu estou cometendo um pequeno derrubo assim não é problema nenhum comprei essa caixinha pela internet inclusive você compra nos e-commerce comprei no e-commerce famoso não é problema não é ilegal claro que é é ilegal você está tendo acesso a informações que você teria que pagar por elas senão você não tem acesso ao conteúdo só que além de você estar praticando essa ilegalidade que é a pirataria sendo instrumento da pirataria você está viabilizando o acesso de dados e o congestionamento da rede por parte dessas organizações criminosas então veja essa 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 dimensão do mundo digital é algo que nos impressiona muito porque tem todas essas 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 variáveis né a extorsão de dados contábeis recentemente teve uma empresa que teve o problema terrível porque ela teve que refazer toda a base de dados contábeis porque foi hackeado ou seja no último ponto que é o mais importante para nós aqui que foi tratado pelos nossos professores falamos da violação da intimidade que é um outro aspecto você tem acesso às fotos da pessoa às vezes familiares às vezes nem tanto mas está no teu equipamento você faz o que quer com ele só que o que está nele passa a ter uma repercussão global essa 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 fronteira que nós estamos lidando nessa nova dimensão é extremamente preocupante porque nessa área digital nós estamos tendo cada vez mais a sofisticação de organizações criminosas que atuam nessa área ocupam os espaços deixados pelo Estado e que é difícil o Estado acompanhar ou seja você tem situações o Estado vai tentar quando chega já é tarde já foi já não tem mais as mesmas condições de enfrentar esse desafio eles desconhecem como todo crime organizado desconhecem a existência de leis de fronteiras de sigilo segue uma lógica comercial do menor risco com maior retorno e o mais interessante todas as organizações criminosas não querem ser não querem não querem ser reconhecidas não querem ficar no anonimato porque é aí que elas crescem e é o mundo digital claramente permite isso a ação dessas organizações criminosas pela deep web e ninguém pode identificá-las então tem todos os meios para que você consiga fugir a identificação de IPs enfim essa situação que nós estamos aqui tratando pela sua complexidade felizmente teremos aí um ano para aprofundar essas discussões e os nossos professores espero que o convite que o professor Rafael fez fez ao contexto ou seja vamos nos manifestar vamos trazer à luz dessas questões com conhecimento técnico de quem tem essa competência porque estamos tratando de questões fundamentais para o cidadão para a segurança do cidadão para a segurança pública de uma maneira global então louvamos a lei importante está chegando um pouco atrasada mas acho que esse fato nos ajuda porque deveríamos aprender com os erros das demais para poder aperfeiçoar a nossa me parece pelos comentários aqui apresentados que não é bem isso que está acontecendo poderíamos ser avançado mais mas eu quero deixar aqui então esse nosso depoimento como participante do conselho de transparência da administração pública do estado de São Paulo quão importante é esse tema quão difícil e complexo ele é e os nossos órgãos públicos estava falando com a Manuela da Ouvidoria falo sempre com a nossa professora Eunice tenho os contatos com as áreas de segurança enfim isso demonstra para nós o enorme desafio que cada vez mais se impõe e nós vamos ter que compreender essa dimensão entender essa dimensão sobre o aspecto dos direitos do cidadão e sobre o aspecto das perversões que estão embutidas em todo esse processo extremamente complexo eu peço mais uma vez desculpa por uma apresentação nada acadêmica é mais um desabafo talvez mas eu acho importante a gente ter essas visões que se complementam a minha preocupação foi trazer um pouco essa visão de cidadania das preocupações que isso pode causar na nossa realidade e no nosso cotidiano muito obrigado muito obrigado doutora Vismona maravilhosa apresentação muito interessante nos faz refletir o quanto nós estamos vulneráveis nesse cenário o quanto precisamos nos unir para estudar e pensar em soluções então eu convido a todos agora a participar do momento do debate para que a gente possa se aprofundar no que nós conversamos aqui na mesa o doutor Danilo Doneda pediu desculpas ele tinha um voo programado para agora as 5 horas da tarde então ele precisou se ausentar mas ele fotografou a pergunta que o Daniel Rodrigues da França fez ele vai responder então por e-mail eu estou aqui recebendo perguntas se alguém tiver interesse em mandar alguma questão estou aqui na mesa eu tenho vários questionamentos eu vou tentar dividir em blocos de dois para que a gente possa também agilizar as perguntas vou direcionar quem a pessoa da plateia fez mas também abrir para que todos da mesa possam também se manifestar se houver interesse de comentar algo sobre o tema então eu tenho aqui duas perguntas para a doutora Renata primeiro diz assim qual sua opinião sobre o possível conflito entre a lei geral de proteção de dados e a lei eleitoral quando a lei geral de proteção de dados prevê como dado pessoal sensível afiliação partidária enquanto a lei eleitoral determina no artigo 19 que a filiação partidária deve ser publicada então uma pergunta sobre questão eleitoral a segunda pergunta a ciência sobre o tratamento de dados está sendo discutido claramente nos termos de uso e política de privacidade publicado nos sites isso é suficiente começar com esses dois questionamentos então o primeiro da oi o segundo se a pessoa tem ciência sobre o tratamento dos dados se ele está nos termos de uso e política de privacidade isso é suficiente é suficiente saber o que está na política de privacidade ou a política de privacidade não abrange todas as questões de proteção bom eu vou começar pela segunda pergunta que é a questão da ciência sobre o tratamento de dados como eu falei a lei exige que seja conferida que seja dada a ciência o que vai ser feito com aquelas informações então não só independentemente de ser um dado pessoal ou um dado pessoal sensível a administração pública vai ter que dizer de que forma o tratamento de dados vai ser feito a questão do consentimento é além disso então além de dizer o que vai ser feito com o dado qual é a finalidade do uso vai haver necessidade de um consentimento seja ele geral ou um consentimento mais detalhado para os dados pessoais sensíveis ou até mesmo excepcional o consentimento nos casos em que a lei permite então até a própria lei com relação a esses itens a depender do tipo de dado ela exige que tenha um destaque para a informação do que você está consentindo se for tratamento de dados de menor de idade tem que ser por um dos responsáveis legais enfim também tem que ser de forma destacada isso aí a depender de cada caso a lei traz de que forma tem que ser feito dado esse consentimento e a ciência sobre o tratamento dos dados com relação a primeira pergunta que é o potencial conflito e me parece um evidente conflito entre a lei geral de proteção de dados e a lei eleitoral eu confesso que eu não não conheço o texto da lei eleitoral mas enfim se existe uma obrigatoriedade de publicação de todas as informações certamente isso vai ser mantido me parece a ideia de proteção de dados é se essa aflição partidária tiver em outras informações não me parece haver uma incompatibilidade você cumpre a lei como a gente faz aqui no estado também em que dados pessoais nossos são publicados por determinação legal eu estou cumprindo o dever de publicação então o meu nome com CPF RG muitas vezes aparece publicado no diário oficial até por uma questão pontual na procuradoria a lista de antiguidade sai com o meu CPF sai com a minha data de nascimento porque ela é relevante para fins de promoção sai com a quantidade de filhos que eu tenho de dependência econômica porque isso também é um critério para a minha promoção então são todos os dados que são publicizados para uma finalidade específica agora para todas as outras a procuradoria divulgar livremente a data do meu nascimento sem razão ou divulgar documentos que contenham a minha data de nascimento aí já haveria a vedação da lei geral de proteção de dados não sei enfim o professor já estudou sobre o assunto o Tiago talvez consiga explicitar melhor isso mas me parece não haver uma incompatibilidade se pode ter um cumprimento de dever legal para publicar determinada informação que é um dado pessoal às vezes até um dado sensível mas em outro momento quando não houver essa obrigação legal esse dado vai ter que ser preservado totalmente de acordo não tem compatibilidade entre a LGPD e a lei eleitoral uma coisa é você pensar por exemplo a obrigação que a justiça eleitoral impõe ao registro de candidaturas ou mesmo a informação de quem que é um secretário executivo de uma campanha responsável pela publicação de informações online a partir da qual a justiça eleitoral vai fazer um controle e a divulgação das informações para qualquer cidadão que queira analisar isso como uma espécie de controle social do processo democrático agora outra coisa diferente é por exemplo imagina um cenário em que daqui a dois anos vai ter uma conferência nacional da nova direita no Brasil vão juntar Kim Kataguiri Olavo de Carvalho outras pessoas num grande evento para discutir as estratégias das múltiplas direitas que existem no Brasil e essa conferência vai ter um aplicativo o aplicativo vai exigir vários dados cadastrais inclusive informação de qual é o teu partido para organizar por exemplo matchings de pessoas com interesses políticos do mesmo partido ou funcionalidades de te propor um horário para tomar um café com alguém de outro partido para você trocar uma ideia sobre qual é a estratégia da nova direita etc nesse exemplo hipotético você vai ter que ter um consentimento específico expresso e vai ter que determinar qual é a tua finalidade de coleta desse dado se você vai fazer matching para tomar café entre pessoas do partido político ou se você vai simplesmente reter durante a organização do encontro e imediatamente deletar esse dado porque esse dado passa a ser informação sensível a gente está falando de informação da filiação partidária outro exemplo que a lei se preocupou é a inferência sobre a filiação partidária por exemplo o Facebook coleta uma quantidade gigantesca de curtidas que você dá eu não uso o Facebook há três anos mas enfim para quem usa o Facebook tem uma coleta gigantesca de dados como por exemplo se você começa a combinar que você curtiu Glaze Hoffman Lula revista fórum blogs específicos de alguns jornalistas claramente fórum local do PT na cidade de Maringá no Paraná onde eu nasci por exemplo você facilmente chega a uma inferência de que ou eu sou filiado ou eu sou filho de alguém filiado ou tem alguém na minha família filiado esse tipo de inferência sobre a informação política tem que ter o Facebook pode ser algum poderia coletar isso e tratar por exemplo passar por um terceiro tentar monetizar isso sem esse tipo de cuidado e especificação então o objetivo da lei é esse nesses dois casos que eu coloquei não é entrar em rota de colisão com a lei eleitoral pelo contrário fica de pé todas as regras de publicação das informações agora uma pergunta para a doutora Patrícia Peck como fica a questão do incentivo do governo na emissão da nota fiscal paulista quando informamos o CPF na questão da nova importância do decreto 9723 bem vamos lá interessante eu agora no intervalo estava até comentando sobre isso como a gente criou a prática de dar o CPF para a nota fiscal paulista e como até o varejo vai passar tem que ter uma cultura para esclarecer e o Ministério Público já vem questionando muitas vezes se a captura do dado vai ser utilizado só para isso ou para outras finalidades isso já é um questionamento e o segundo é a forma como isso acontece porque o ideal como eu estava comentando é que fosse sempre algo digitado e não falado porque é algo que a gente realmente não tem uma cultura de proteger uma informação como a do CPF então assim logicamente é considerado um benefício é considerado algo do interesse do titular que ele possa seja para essa finalidade de desconto de recebimento retorno de imposto e assim por diante então de novo eu sempre acredito que é uma melhoria procedimental ele é muito mais em processos para você adequar para a nova a nova legislação para futuro do que a gente do que a gente ter perdas para trás acho que a sociedade não deveria deixar de realizar algo que possa gerar um benefício ao cidadão mas fazer revisitação quando a gente pensa inovação evolutiva quando você pensa melhoria de processo é sempre nesse sentido tem como eu fazer um processo que aumente a proteção do dado do indivíduo que aumente a sua privacidade mas que continue garantindo a ele o benefício de um desconto e quando você pensa hoje a farmácia que você fornece um CPF em prol de um desconto relacionado a um fabricante de medicamento e que a discussão não é a de propósito não é a de finalidade mas é a de que você preserve o cumprimento da finalidade ou seja você informar ser transparente do para que vai ser usado o dado e se manter na utilização do dado para a finalidade informada o artigo 6º fala que um dos princípios de tratamento para a boa-fé é você tratar o dado de forma mínima e para a finalidade informada ou seja no final a gente continua falando de ética eu acho que a Ieda foi muito feliz de falar sobre algoritmos e sobre ética e que o algoritmo tem que ser ético ou seja a gente está indo para machilando e tudo isso e a regra que você colocar ali para que você utilize as informações o robô também vai ter que ter a ética no uso dos dados então acho que a resposta para essa para essa questão é que num primeiro momento a sensação que dá eu lembro quando a gente começou a fazer políticas de segurança de informação era entrar assim no Estado e falar vamos tirar todas as portas USB bloquear tudo não deixar o usuário ter mais senha de administrador faz tudo isso o que aconteceu a consumerização todo mundo passou a trazer seu smartphone seu tablet salva coisa na nuvem o colega falou do Google botar as coisas no Gmail no Hotmail então se você não cria um procedimento que viabilize a sociedade o uso da tecnologia com sustentabilidade com ética com educação o usuário tem que aprender a usar aquela ferramenta mesmo a particular só que pensando a segurança senão a gente não consegue atuar você não vai botar a camisa de força nessa nessa utilização da tecnologia então acredito que a mesma coisa vai acontecer com essa legislação as pessoas vão querer continuar tendo benefício da nota fiscal paulista só que o procedimento que nós temos hoje ele não é um procedimento que atende as novas exigências da legislação de proteção de dados pessoais na cultura estabelecida do varejo então provável isso com com absoluta certeza vai precisar de uma de uma melhoria então agora duas perguntas para a doutora Ieda a primeira por quanto tempo devemos guardar os dados pessoais nos sistemas antes de descartá-los de forma segura a Valéria diz os dados digitalizados ou gerados armazenados nos sistemas e a segunda pergunta com a lei de proteção de dados o SIC terá que questionar a motivação para o fornecimento daqueles dados abarcados nas exceções exemplo atividade jornalística na prática como fazer isso no SIC como descobrir devemos retornar ao cidadão com a solicitação da motivação faremos isso via e-mail pois hoje o sistema SIC não permite esse retorno a primeira é quanto tempo guardar dados pessoais no sistema antes de eliminá-los eu acho que a gente quando regulamentou a LAI em São Paulo a LAI falava só em informações e o decreto 58.052 de 2012 a gente fez questão de enfatizar documentos dados e informações então quando a gente faz gestão de documentos e de informações registradas nos documentos a gente naturalmente precisa avaliar a importância o valor que aquela informação tem para garantir direitos como prova como informação relevante para pesquisa construção de conhecimento para subsidiar decisões essas questões aparecem no momento da avaliação muita gente acha que a gente faz tabela de temporalidade para papel documento papel na verdade uma tabela de temporalidade é um conjunto de critérios que se aplica às informações que são produzidas independentemente da forma como elas ou no suporte em que elas foram registradas tanto é assim que a gente mesmo de forma imprópria mas para mudar a cultura coloca nas tabelas as bases de dados a base de dados não é um documento que você define um prazo para ela mesmo porque ela não tem forma fixa conteúdo estável ela está sendo permanentemente alimentada e alterada mas a sinalização na tabela é porque é assim nós temos que saber por que que estamos gerando esses dados qual é a finalidade e na verdade o poder público não sabe responder essa pergunta ou não consegue responder muito bem essa pergunta com qual finalidade ele está produzindo e armazenando determinados dados essa é a grande dificuldade na hora de definir temporalidade é saber para que aquilo foi feito e a que e a quem aquilo serve por isso que a gente fala que fazer definir prazos de guarda elaborar tabela de temporalidade é uma estratégia de gestão do conhecimento porque a própria administração pública se pensando no exercício das suas funções e atividades e que registros e que dados e que informações e que documentos ela produz para viabilizar o exercício dessas funções e atividades por isso que muitas vezes é difícil fazer gestão fazer tabela o pessoal fica das cadas fica um tanto apavorado com essa cobrança porque na verdade é uma coisa que extrapela muito a cada na verdade é uma reflexão a partir dos próprios produtores dos documentos aqueles que executam as atividades então não dá para saber como que a gente vai definir prazo para isso se não tiver um programa uma política de gestão documental em curso então gestão documental a gente não faz só com processo papel a gente faz com documentos informações arquivísticas digitais então isso para nós está claro e depende da atividade que está gerando a informação se é uma atividade que gera uma informação que tem um valor muito fugaz muito temporário e não tem repercussões ela poderá ser eliminada num tempo curto se eu ficasse no portão anotando a plaquinha como a professora a doutora Peck falou eu saberia que é para controle e para segurança e para quanto e durante quanto tempo eu preciso dessa informação para que que ela é usada se eu conseguir responder isso eu vou saber se posso eliminá-la em quanto tempo se eu não conseguir responder isso eu fico com uma dúvida então não muda nada quando a gente avalia informações digitais geradas digitalmente ou digitalizadas e quando você gera em papel em microfilme em papiro em pergaminho o que interessa é por que aquilo foi produzido e a que aquilo serve então e não é uma resposta simples de se construir exige muita análise muito estudo e é isso que muitas vezes a administração tem dificuldade de compreender então abandona os seus arquivos deixa de fazer gestão documental trata os documentos como alguma coisa inútil um legado inútil velho totalmente descartável e não é nós temos que separar o joio do trigo o que é informação relevante daquilo que é eventual cumpre uma função mas que pode ser eliminada numa temporalidade mais curta a questão da finalidade como fazer isso como que é mesmo como fazer no SIC a identificação da finalidade motivação para o fornecimento de dados abarcados em exceções como por exemplo atividade jornalística sim no acesso às informações pessoais aquela pergunta para para a obtenção de informações pessoais esse é um desafio importante porque é aquilo que eu disse em que medida a pergunta da imprensa ou do jornalista tem uma finalidade de informar e de expressar uma opinião em que medida aquela pergunta tem um interesse econômico por trás dela como avaliar a motivação e isso que eu acho que o texto da lei não responde e por isso que é tão importante a gente conversar sobre esses temas e firmar entendimentos às vezes você lê a lei e parece que está clara que a gente compreendeu bem como aplicar mas na prática no momento de fornecer ou negar a informação de avaliar se ela é pessoal ou não é muito difícil mas é isso que a lei de proteção está dizendo tem que ter acesso a finalidade hoje no decreto de 2016 já determina que tem que haver para assinar o termo de responsabilidade para ter acesso às informações pessoais tem que apontar a finalidade que você porque você está pedindo a informação pessoal o que ocorre é que muitas vezes a pessoa não está pedindo a informação pessoal que é o nosso dilema ela está pedindo outras informações só que está tudo misturado e ela diz não faz mal pode me entregar a informação pessoal mesmo porque não é isso que eu quero mas tudo bem eu me comprometo a não divulgar mas ela nem está solicitando a informação pessoal deve ser mais procedimental só para complementar pelo que eu entendi a pergunta é mais procedimental existem as cinco exceções do parágrafo terceiro do 31 de que forma o responsável SIC vai solicitar a pessoa que comprove que ela se enquadra nas exceções considerando que a lei tem uma regra geral que diz que a pessoa tem direito a receber a informação independentemente de expor as razões ou a finalidade para a qual ela vai se valer das informações só antes de passar de volta pela questão procedimental só queria fazer um adendo é claro que enfim pontuar uma questão dos cinco incisos o cumprimento de ordem judicial é inegável é muito simples e dificilmente vai entrar via SIC que vai viver ofício ou um oficial de justiça enfim com relação aos demais eu acho muito complicado deferir o acesso sem que a pessoa exponha de forma pontuada para que e por que que ela precisa daquela informação para aquela finalidade específica foi o que eu falei no início na minha parte a defesa de direitos humanos não basta a mera alegação de que vai defender direitos humanos de forma difusa ah eu quero esse conjunto de informações porque que é o caso dos jornalistas que a gente vem se deparando com maior dificuldade nos últimos tempos o jornalista quer acesso ao banco de dados da polícia militar ou da polícia civil para dali extrair informações jornalísticas de interesse social ou eventualmente verificar nessa análise que ele fizer uma violação ou potencial violação de direitos humanos e criar uma matéria jornalística e talvez provocar os órgãos competentes a judicializar a questão e resolver o problema de forma oficial a dúvida que a gente tem hoje na CA e ainda a ser respondida é se isso é suficiente ou se ele precisaria demonstrar que ele tem um interesse pontual de defesa de um direito específico humano e não essa defesa genérica de que eu sou uma pessoa da sociedade eu quero o bem de todos logo me dê acesso aos dados pessoais a que a administração tem dispõe ou que produziu enfim eu pessoalmente acho que deve haver nesses quatro incisos tirando o cumprimento de ordem judicial uma devida justificativa da finalidade uma aderência àquilo que a pessoa vai fazer e depois ela só vai poder usar os dados para aquela finalidade específica e para nada mais não faz hoje o sistema não está preparado para isso então ele não foi ele foi desenvolvido pensando só na LAI agora a gente precisa considerar esses outros aspectos e já para cumprir a LAI já está difícil o sistema já está desatualizado precisa ser melhorado nós estamos batalhando por isso o arquivo a ouvidoria para aprimorar o sistema SIC-SP é a porta de entrada para os pedidos de acesso à informação na administração estadual e ele precisa ser melhorado agora ele não está aderente a essas novas necessidades ainda bem que temos minhas antigas muitas das antigas ainda que seja um sistema que cumpriu a sua finalidade nós ao desenvolver esse sistema num prazo recorde de três meses em 2012 a intenção era que não ficassem pulverizados os pedidos e aí nós não poderíamos ter nenhum relatório gerencial confiável na administração porque cada órgão faria os seus e encaminharia se quisesse então é um sistema de governo uma ferramenta única e cumpriu essa finalidade mas evidentemente precisa ser melhorado muito obrigada vou passar a palavra para o doutor Rafael que ele tem também um compromisso para ele poder finalizar também aqui as suas atividades não é um compromisso recebi um whatsapp da escola do meu filho dizendo que ele está com febre alta então eu vou eu vou lá buscá-lo ver o que está acontecendo é e tem mais um vindo semana que vem nasce o segundo queria fazer uma resposta e uma provocação a pergunta diz a proteção das informações pessoais previstas na LAI e na LGPD alcançam também as pessoas jurídicas pergunta-se isso porque os dispositivos versam sobre pessoa natural mas o artigo 52 do código civil e a suma do STJ permitem reconhecer a personalidade de pessoas jurídicas pergunta do Eduardo resposta não a LGPD não abarca dados de pessoas jurídicas ela é exclusiva para dados de pessoas naturais então por exemplo eu trabalho no escritório hoje tem muita dúvida de empresa querendo fazer o compliance para a lei de dados pessoais dizendo que tem uma série de informações registradas de uma pessoa jurídica relacionada a ordens de pagamento pedidos de compra etc então preocupada se vai ter que ter consentimento para fazer a transferência desse dado para uma auditoria externa ou se vai ter algum tipo de necessidade de obtenção de consentimento ou base legal e a resposta é assim olha se acalmem não se aplica então está tudo tranquilo eu queria fazer uma provocação para vocês que eu não fiz na fala que é quantos de vocês já ficaram de saco cheio por ter recebido muitos pedidos de live de uma pessoa só ou um jornalista só poucos eu imaginava mais até estão anestesiados já passou essa fase a primeira fase é a negação e a raiva depois vai evoluindo para outras porque tem uma a gente tem que fazer um esclarecimento aqui que é a lei de dados pessoais não é obra acabada a medida provisória do Temer de 27 de dezembro vai passar agora por um processo de análise de emendas a MP foram apresentadas mais de 170 emendas é claro que metade delas são repetidas muitos parlamentares atuaram em bloco apresentaram a mesma emenda mas o congresso vai montar agora uma comissão mista câmara e senado e vai analisar a caducidade na variedade da MP e vai poder propor um relatório inclusive com uma versão alternativa de medida provisória um dos pontos que foi levantado por ativistas de transparência e de acesso à informação especialmente a artigo 19 que talvez muitos de vocês conheçam porque ela trabalha explicitamente com isso é a necessidade de um artigo adicional que seria o 23A muito provavelmente ou 26A que seria uma camada adicional de proteção jurídica àquele que faz um requerimento via lei com relação a identificação de quem é o requerente do pedido porque existem segundo o artigo 19 segundo conversas que eu tive com pessoas que são ativistas do campo listas que são montadas ou uma estratégia de montar por exemplo dois pesos e duas medidas então pedidos regulares são encarados de uma forma e pode-se montar uma estratégia de defesa ou de interpretação da lei mais rigorosa quando você tem alguém que está lá pedindo incessantemente que passa a se tornar um incômodo uma espécie de pessoa chata etc então essa discussão acho que é importante porque essa proposta apareceu nas emendas o congresso vai poder decidir sobre isso entre abril e março vejo pessoalmente como um avanço se tivesse um regramento de proteção para requerentes de lei não vejo evidência empírica de que esteja acontecendo mais um argumento aliás pelo que eu vi também de evidência empírica dos problemas de negativa de dados pessoais com relação a essa informação não são tão grandes como às vezes são anunciados na mídia ou por casos que são emblemáticos mas tem essas e outras questões relacionadas ao poder público e mesmo essa combinação de LGPD e lei que vão ser enfrentadas pelo congresso então recomendo até que vocês como são experts nisso trabalham com isso diretamente tenham um know-how um saber muito empírico muito de campo muito concreto que vocês eventualmente se posicionem por que não um texto de posição uma carta via associação algum tipo de documento público que eu acho que agregaria muito ao debate se o congresso pudesse receber isso por parte desse conjunto de profissionais colocando em análise o que tem de emenda porque de novo não acabou a discussão então não é que a gente esteja simplesmente falando olha é isso aqui e a gente vai ter até agosto de 2020 para fazer toda a adaptação infelizmente como o Brasil é confuso e a gente abre essas mil e uma possibilidades de MP e reforma da MP etc a gente tem mais esse capítulo então eu gostaria de incentivar gostaria de ler coisas que vocês tivessem publicado sobre isso e faria esse esforço de levar o posicionamento de vocês e o conhecimento que vocês possam produzir para a comunidade de proteção de dados pessoais e para os parlamentares que são mais envolvidos com esse tema então me comprometo aqui caso vocês venham publicar isso ou se posicionar a fazer esse esforço de união e dar voz a quem tem o conhecimento empírico e está lidando com esses obstáculos o mundo digital é muito chato não te deixa eu peço desculpas a vocês estou no meio de um tiroteio aqui que invade a nossa apresentação tenho que sair para resolver uma questão que se apresenta mas mais ou menos eu quero parabenizar o Conselho de Transparência a Escola Fazendária pelo evento parabenizar a apresentação aqui feita pelos nossos doutores mestres e intensificar cada vez mais esse conhecimento e a necessidade de estarmos prontos para enfrentar esse enorme desafio muito obrigado mais uma vez desculpe por estar nesse entre e sai e enfrentando então essas outras questões pessoais e profissionais muito obrigado também pelo adiantado da hora eu tenho aqui mais três perguntas mas elas são bem técnicas então eu vou deixar para a doutora Renata essas duas perguntas tem uma também que é mais técnica para a doutora Patrícia Peck e vou finalizar essa tarde de encontro dizendo que foi assim incrível poder ouvir a opinião de especialistas sobre esse tema eu também tenho muitas dúvidas sobre a proteção de dados pessoais mas acho que nós estamos num fenômeno que está só começando então a gente precisa realmente se aprofundar a doutoria usou a palavra ética muito importante essa questão nesse momento para que a pessoa humana não se perca nesse emaranhado de questões aí da proteção dos dados pessoais eu agradeço a presença de todos e todas nessa tarde eu agradeço imensamente nossos palestrantes e gostaria de parabenizar mais uma vez o conselho de transparência a ouvidoria geral a escola fazendária e a escola de governo e administração pública muito obrigada tenham todos uma boa tarde uma boa noite obrigada